Música Ó Flávio aí, gente Flávio Cirqueira Presidente da banda marcial Impacto da Bahia uma pessoa que tem uma grande trajetória no movimento de bandas e fanfarras tem uma história muito bonita e hoje a gente vai falar sobre banda com evolução e banda show, processo de transição pelo qual o Impacto passou e estamos aqui também para ver suas perguntas para que ele possa estar respondendo também a pergunta de vocês pode ficar à vontade Flávio se apresente aí, apesar de você dispensar apresentações mas faz parte do protocolo Boa noite, Léo Boa noite a todos os participantes Primeiro, parabenizar, cobrar aqui pelos 45 anos agradecer o convite em estar aqui participando deste canal de informação e entretenimento junto com vocês e sempre uma honra acompanhar a história da Cobrack na verdade a Cobrack foi uma escola para a gente foi e é até os dias atuais A gente agradece Flávio para honrar toda a nossa em você ter aceito o nosso convite em participar da nossa live essa é uma das formas que nós encontramos para estar comemorando nossos 45 anos nesse tempo de pandemia e tudo isso que a gente vem passando e assim a gente vai ter ainda outros bate-papos a semana que vem teremos outros encontros até rezar para que isso tudo passe e a gente possa sair se encontrando pessoalmente e fazer uma comemoração pessoal todos juntos vamos rezar Júlio Silva está dizendo aí que a Felpuda está na área entendeu? e vamos começar Flávio me conte aí como foi que você iniciou no movimento de bandas e fanfarras é muito engraçado porque eu iniciei minha trajetória na fanfarra não foi em banda de evolução a primeira fanfarra que eu participei foi a Fangim em 1993 foi a primeira fanfarra que eu tive contato porque até então minha irmã Ana Rita participava da Famatef fanfarra Mário Augusto Teixeira de Freitas a banda a qual deu origem a Impacto a Impacto e aí naquela época para poder participar dos concursos das competições a gente tinha que ir um acompanhado do outro então estando em bandas divergentes não tinha como isso acontecer e aí nós fizemos um acerto eu disse eu vou para o ensaio você vai para o ensaio da minha banda ver como é porque naquela época botavam a gente para escolher não tinha opção de hoje você ir para onde você quer a educação era mais rígida naquela época com certeza tem o que eu diga e aí ela foi para fangir comigo foi para o ensaio e de lá nós seguimos para o Teixeira de Freitas onde a Famatef ensaiava e quando eu vi aquela imensidão de banda na quadra indo para tudo quanto é lado de movimento aí eu fiquei louco eu não quis nem saber qual era a resposta dela eu disse eu vou ficar aqui e aí foi que me apaixonei por aquele movimento Zivan lá na época gritando correndo para um lado para o outro naquela época Zivan Conceição isso naquela época as bandas eram imensas e aí foi o que fez me cativou a entrar na fanfarra Mário Augusto Teixeira de Freitas foi aí onde começou minha história com banda de evolução foi para a Famatef onde o presidente era Ivan Conceição as pessoas não sabem na verdade quem fundou a Famatef foi João Conceição irmão de Ivan João que hoje é componente da integração da Bahia falando em integração da Bahia Jorge está acompanhando a gente aí está aí na live Jorge Bartolomeu que esteve com a gente na nossa primeira live está aqui acompanhando também está aí nos prestigios grande mestre sim sim com certeza e daí e daí por questões pessoais Ivan acabou assumindo a banda no lugar de João e deu seguimento de uma forma muito significativa Ivan sempre foi um entusiasta de fazer fanfarra de evolução e foi com ele que eu aprendi a montar os passos de evolução daquela forma artesanal hoje em dia existem programas existem outras técnicas para fazer mas foi assim foi assim que eu cheguei no mundo de bandas me diga uma coisa como foi que você se encontrou fazendo montando os trabalhos de evolução dentro da Impact na verdade a necessidade porque assim Ivan ele particularmente tinha um cuidado de ele próprio criar as evoluções da banda naquela época e aí a única coisa que ele fazia era consultar a diretoria sobre determinados movimentos que ele havia criado mas toda toda montagem de evolução era com ele era o carinho cuidado que ele tinha dele próprio construir essas evoluções e aí só que na época nós participávamos de várias bandas ao mesmo tempo não existia essa regra que hoje tem que o componente de uma banda não pode participar de outra isso aí vários componentes participavam de várias bandas e vários instrutores acabavam montando várias bandas várias bandas e aí com a necessidade de Ivan Tainazara de Jacuí ele era o responsável pela Fanjac na época ainda tinha Fanfarra Alternativa em Madre de Deus tinha Fanesva em Vila de Abrantes então ele dava suporte a essas fanfarras então começou a ter a necessidade de uma outra pessoa e também aprendendo e colocando em prática aquilo que ele já fazia porque ele sozinho não ia conseguir dar conta da demanda né e assim eu comecei a fazer as evoluções me diga uma coisa Flávio e o que é que você qual comparativo que você faz do de lá do momento banda com evolução e hoje o momento banda show olha só primeiramente a Fanfarra aqui já é complexa em você juntar música com evoluções e a atenção do alinhamento depois o desconforto do uniforme do instrumento é uma demanda muito maior do que uma banda musical musical a internet de Flávio está com probleminha gente sua internet está com probleminha Flávio eu estou te ouvindo bem está me ouvindo bem estou Vônio está perguntando aqui como foi que surgiu a frase força e união para vencer força e união para vencer foi na verdade foi já era um lema da Flamatep quando eu cheguei já existia esse lema pelo que eu conheço como naquela época tudo se juntava para um pedágio campanha para pagar transporte então dessa dificuldade aí surgiu essa coisa de se unir para poder vencer entendeu vencer os desafios obstáculos entendi está respondido Vivone sua pergunta me diga outra coisa Flávio você vê qual o panorama que você vê lá do período das bandas com evolução aquele período do auge mesmo das bandas com evolução que vem de veteranos de Simões Filhense Famatep que depois virou Impacto tem uma coisa muito interessante nisso porque assim naquela época por mais que a gente competisse uma banda com outra existia um respeito muito grande de um grupo para o outro inclusive as próprias bandas de evolução uma acabava torcendo pela outra por se identificar com aquilo ali eu mesmo participava da Famatep era a banda do meu coração mas assim tinha admiração grandiosa pela fanfarra popular veterano pela fanfarra tradicional de Alagoinhas Bamad de Madre de Deus na época Bamacé de Aramari então assim a independente então eram muitas bandas naquela época que levavam um atrativo para a praça Bamar de Amélia Rodrigues e várias outras se eu fosse ficar citando o número de bandas de evoluções que nós tínhamos tinha concurso que a gente chegava para concorrer tinham 16 bandas no grupo concorrendo então assim a diferença isso a diferença daquela época para os tempos atuais era que a competição era muito grande mas existia um respeito a admiração isso e até hoje até permanecem em alguns grupos permanecem essa coisa da união e do respeito mas eu acredito que com o surgimento do mundo digital assim muito mais propício muito mais fácil para as pessoas acabou criando uma rivalidade diferente não era somente pela emoção do momento da pista isso se estendeu além das pistas entende? Entendo sim Vonne está perguntando aqui se a sua participação em quadrilha ajudou a montagem para a banda show é interessante a pergunta ajudou muito ajudou muito porque para mim acho que serviu como um laboratório você acaba você acaba participando de um outro movimento mas que acaba pela questão das coreografias evoluindo tomando formas e ajudou muito sim inclusive já que ele tocou fala pode falar fica à vontade não posso deixar de acrescentar que assim Deinho que é do movimento de fanfare e quadrilha é uma das pessoas que também já me deu um suporte muito grande e com isso a gente vai aprendendo com certeza me diga uma coisa me fale do processo de transição da Impacto banda com evolução fanfarra com evolução entendeu? para banda show O processo de transição na verdade surgiu da necessidade de a gente sempre ir mudando as coisas na Impacto sempre houve essa demanda essa necessidade de ter um show à parte a oferecer era uma coisa interna do nosso grupo isso mais focado mais pelo pelotão coreográfico o pessoal do pelotão coreográfico sempre estava buscando hoje chamam de colo guardia sempre focados em trazer uma novidade para a praça sempre tinha que ter um figurino novo um adereço novo uma ideia nova e foi dentro da Impacto foi a ferramenta na qual fez com que a diretoria passasse a ver a necessidade de transformar a banda porque o coreográfico estava dando um pulo a mais do que a gente eles já estavam com a bagagem de produção de trabalho de propostas de investimento porque eles mesmo sempre investiram em tudo que sempre foi confeccionado e apresentado então fez com que a diretoria se parasse se sensibilizasse com essa necessidade de trazer isso a mais para junto do corpo musical e de uma certa forma eu acredito que pelo menos para Impacto isso funcionou bem Loli Mello está perguntando aqui se sente saudade do Marcial com evoluções engraçado eu estava conversando essa semana com a diretoria e com alguns componentes porque é uma saudade grande sim uma saudade grande porque existe uma diferença muito grande de uma banda de evolução para uma banda show você perguntou na questão da transição é essa a dificuldade primeiro são dois pontos distintos na fanfarra de evolução na banda de evolução você escolhe músicas aleatórias e compõe uma coreografia uma evolução em cima daquela proposta você não tem a obrigatoriedade de seguir um roteiro de seguir uma história de fazer um cronograma para ser cumprido coisa que a banda show exige então assim a banda show vai exigir de você uma atenção mais aprofundada vai exigir de você a busca de informações técnicas junto a profissionais da área de arte da área de música das áreas de cenário e sem contar que o custo financeiro dessa transição é muito alto porque se você já tinha gasto com uniforme com instrumento e outras questões normais da banda ou fanfarra você acaba triplicando isso porque você tem que ter figurino que atenda a demanda do tema você tem que ter um cenário menor que seja ou cenário ou elementos cenográficos que ajudem nessa apresentação então para o processo de transição é isso que complica é o peso financeiro atrelado a uma atenção maior que você precisa ter para a formatação dos trabalhos inclusive umas pessoas conversando com os colegas essa exigência ah eu acho que a impacto perdeu a pegada que tinha eu acho que a gente gostava daquela coisa da entrada tocar fogo na praça como dizem e a banda show não é que ela não possa fazer isso mas dentro do tema escolhido às vezes você fica limitado em cumprir o que o público está esperando às vezes a apresentação é mais montada para um corpo de jurado do que para o público e diga-se de passagem aqui na Bahia é um corpo de jurado que eu na minha visão acho que ainda não tem um preparo para não é o ideal para jogar esse tipo de trabalho esse tipo de trabalho concordo com você vamos estar perguntando aqui mais uma vez hoje qual é a maior dificuldade da Impacto a maior dificuldade da Impacto na verdade não é só uma dificuldade o principal é o financeiro e acredito que não só da Impacto de muitas bandas isso é inerente a gente que como gestor de banda a gente sente esse problema financeiro na pele diariamente para tudo que a gente vai fazer porque hoje em dia tudo é caro o instrumento encareceu apesar das opções hoje de ter os instrumentos chineses e outras opções por aí entendeu o figurino encareceu as alegorias tudo hoje é muito mais caro então a gente que faz a gestão a gente que faz essa gestão a gente entende na carne esse problema financeiro pode falar tem a questão financeira e você não tem apoio do poder público seja com a sede seja com um apoio de transporte então é uma demanda de situações que quando você junta e aí hoje você ainda tem essa coisa financeira atrelada à vontade das pessoas quererem participar de quererem investir porque acaba que você no final das contas não vai ter como manter esse aluno na fanfarra por exemplo eu já fiz cadastro para impacto de passar minha sala de aula na escola lá no Severino Vieira e cadastrar 200 alunos mas quando o aluno chega aqui sabe que tem que contribuir com alguma coisa tem que ensaiar no fim de semana tem que cumprir um cronograma eles acabam desistindo porque nós não temos um estímulo a mais para poder propiciar para esse aluno ele acha a rua mais atrativa é verdade não é isso é a rede escolar as redes de cultura não atrela a fanfarra a banda no cronograma da educação as prefeituras que conseguem fazer isso parabéns né a gente falou sobre isso ontem com o Vonis Vonis na nossa live ontem nós falamos sobre esse assunto diretamente que você acabou de tratar aí dos projetos de banda estarem diretamente atrelados à estrutura educacional quando o colégio é do município quando a gente tem uma cidade de interior é muito mais fácil em se tratando de uma capital e vocês estão no colégio do estado as coisas realmente são mais complicadas que a Dragões da Bahia também sente essa dificuldade também tem esses problemas pela questão inclusive de não ter nenhuma boa relação com a direção da escola entendeu é tudo muito complicado muito difícil Léo do canal Banda Show está aqui perguntando pergunta Flávio como surgiu o Abre Alas da antiga Impacto anos 90 sente falta comparando com o coreográfico atual sendo que antigamente o trabalho era bem mais complicado que hoje o Abre Alas surgiu da vontade de alguns homens fazerem parte do pelotão porque nós tínhamos três pelotões coreográficos e porque lá eram divididos por pelotão tinha linha de frente um linha de frente dois e linha de frente três mas nós não tínhamos homens inseridos nos pelotões e aí como na fanfarra tradicional de Alagoinhas tinha homens participando aí começou surgir uma inquietação de algumas pessoas aqui quererem inserir também a participação dos homens no pelotão aí daí dessa necessidade e vontade nós achamos por bem fundar o Abre Alas e foi assim que surgiu na época Fabiano presidente da Cobrac que está aqui também presente na live ele está perguntando quais os critérios vocês usam para escolher o tema que vocês vão apresentar os critérios são dentro do que eu acabei de falar há pouco com relação primeiro ao custo benefício porque se a gente fosse pela vontade nós iríamos buscar alguns temas que fossem mais robustos mais enriquecidos mas aí o primeiro o primeiro pensamento é qual custo isso vai nos trazer vai ser fácil de montar depois vai ser fácil as músicas as peças escolhidas serão fácil de adaptar para que o alunado consiga pegar em pouco tempo que ainda tem essa questão do tempo que é um inimigo grande porque o aluno de fanfarra criou o hábito de aparecer na fanfarra só depois do São João e isso acaba trazendo um prejuízo à montagem do trabalho então dentro disso tudo é que a gente faz a escolha de um tema a diretoria se reúne a diretoria se reúne cada um traz uma proposta e aí a gente vota a que se adequem melhor Partindo desse gancho do que você acabou de falar agora no tempo que os alunos só participam das fanfarras só vão para o ensaio no segundo semestre a posição João você acha que se existisse uma agenda para as fanfarras no primeiro semestre isso facilitaria não estou dizendo uma agenda de campeonato não uma agenda de apresentações de festival de algum tipo de atividade que propiciasse outras experiências ao aluno você acha que ele participaria estaria vindo para a fanfarra desde o primeiro semestre eu acredito Léo que tudo que é cultural a gente tem uma certa dificuldade de conseguir mudar não que não possa ser tentado porque algumas fanfarras em alguns municípios conseguem no primeiro semestre juntar grupo como na na próprio impacto eu já consegui em um período atrás porém existia uma motivação extra a qual a gente não consegue nem explicar a que se dá porque eu vou dizer a você o seguinte 2015 a impacto foi campeã baiana o que foi que nós pensamos 2016 nós vamos fazer a chamada logo no primeiro semestre e a banda vai estar fervorosa na quadra e a gente se enganou a gente achou que por estar com animados recém conquistando o pinto isso que isso faria mas nós passamos a perceber que é algo cultural das pessoas elas acham que o primeiro semestre é para cumprir algumas questões inerentes ao que elas vivem possuem entendeu o que talvez o que mudasse é se a gente tivesse ferramentas para conseguir atrair essas pessoas para essas atividades e para e talvez essas ferramentas tenham um custo financeiro que a gente não tem onde tirar não tem onde tirar é verdade outra pergunta de Vones aqui Flávio você acompanhou o campeonato no ano passado o que você achou das bandas com evolução eu fui para acho que uns dois ou três concursos que cheguei a ver as bandas com evolução inclusive satisfatório a gente ver bandas novas chegando tendo um crescimento grande não vou citar nome das bandas para não criar conversas futuras mas assim eu gostei muito do que vi a gente vê uma evolução muito grande e a gente observa que o movimento não para gostaria que tivesse mais número de bandas de evolução porque infelizmente tem reduzido a quantidade é verdade mas do que eu acompanhei e vi eu consegui enxergar minha época lá de início em algumas dessas bandas Rick Santos está perguntando aqui Flávio o que você acha no grupo banda show os periféricos serem julgados olha só nós levamos uma proposta para para a FAB justamente para não perder a valorização de cada item periférico que realmente esses julgamentos fossem feitos porque de uma certa forma estava desmotivando inclusive dentro do meu próprio grupo existia uma cobrança porque como eu falei anteriormente a dedicação do coreográfico de fazer os trabalhos dele de montar uma produção grande e depois não ter o reconhecimento do que foi feito naquele grupo dentro de uma equipe como um todo e eu acho interessante sim que se valorize nem que isso seja depois somado porque eu sou a favor de que os pontos sejam somados para que um resultado seja dado como um conjunto da obra eu não gosto eu não gosto da ideia da da apresentação ser quebrada para poder dar tipo só seria justo por exemplo se a outra banda não tem um balizador um exemplo não tem uma baliza um exemplo itens que você consegue eliminar e somar os que tem eu acho válido entende? entendo não desmerecendo não desmerecendo esses outros porque o resultado desses fossem dados mas que que os pontos fossem somados entende? entendo sim eu acho que deve eu acho que deve valorizar sim os resultados em separado Vones e Léo do canal Banda Show estão aqui falando dos leques que adoravam os leques da Impacto Jorge está falando aqui que é que a turma de Salvador opta muito pelas quadrilhas no primeiro semestre Jorge da integração? sim é uma é uma das coisas que assim pelo menos na Impacto eu digo que não não é um fator preponderante pelo seguinte eu danço quadrilha Valdeci dança quadrilha Matheus toca mas nunca afetou na questão do cronograma dos ensaios eu marcava o ensaio e sempre estava nos ensaios se eu for levar em consideração da Impacto só umas 5 ou 6 pessoas de pelotão coreográfico que participa de quadrilha então assim não é não é um número significativo para poder dizer que a culpa pelo menos atividades entende? então eu eu acho que não é uma questão mesmo como eu falei é cultural é das pessoas entende? então assim eu acho que não é pelo número a prova está nisso que eu estou te colocando e outra coisa eu danço eu danço quadrilha desde 1995 e de 1995 e de 1995 para cá eu sempre participei de fanfarra isso nunca me atrapalhou em cumprir as minhas obrigações com a fanfarra entende? então eu acho eu acredito pelo ponto de vista dentro da Impacto isso nunca foi um empecilho agora claro respeito a opinião de Jorge porque particularmente cada um sabe como é que seu grupo funciona e por que que faz essa afirmativa como Edmilson também uma vez se queixou comigo que as fanfarras que as quadrilhas atrapalhavam o processo de iniciação das fanfarras ele está até aqui presente na live também Edmilson está nos acompanhando Vonne está perguntando aqui se você acompanha as bandas de outros estados fale um pouco como você vê as bandas de fora eu não acompanho assim com uma dedicação como o pessoal de lado coreográfico que eles buscam essa apreciação mais de perto mas sempre que eu posso estar dando uma olhada para poder ver quais são os formatos que são tomados qual é a proposta inclusive nós tivemos a oportunidade de competir lá fora você consegue ver que você lá fora é um peixe fora d'água totalmente porque o banda show lá de fora existe existe uma estrutura que nós ainda não chegamos perto entende é uma é uma proporção é algo muito profissional é algo muito estruturado a gente tenta aqui fazer o máximo e a questão de demanda de ensaios acaba não ajudando a gente ter esse mesmo nivelamento agora claro eu entendo que cada cada estado tem as suas características tem as suas formas inclusive eu acho até que aqui na Bahia inclusive na própria impacto nós acabamos sacrificando um pouco da nossa cultura querendo beber dessa água lá de fora eu acho que a gente acabou prejudicando um pouco o que eu falei no início essa coisa da pegada que nós tínhamos e a gente acaba reduzindo querendo seguir uma inovação um novo formato e eu acho que é algo que precisa ser repensado porque culturalmente a gente acaba perdendo uma essência que era nossa sim concordo com você Adilson Soares de Camassari está fazendo uma pergunta aqui da Fanesc Adilson Soares da Fanesc ele é de Camassari qual a diferença de manter a luz na fanfarra no início dos anos 2000 para os dias atuais você repete a pergunta por favor qual a diferença de manter alunos na fanfarra no início dos anos 2000 para os dias atuais é como eu falei hoje você tem a educação familiar muito diferente do que se existia naquela época a gente não tinha acesso a rede digital como nós temos hoje a gente não tinha a liberdade de sair a qualquer hora a qualquer momento então acabava que o atrativo que se tinha naquela época era um grupo cultural fosse de valsa fosse um grupo de dança uma fanfarra uma catequese uma capoeira então assim as pessoas tinham essa necessidade de buscar um grupo para participar hoje não hoje você tem que competir com paredão você tem que competir com as drogas que naquela época existia mas não era aberta e aberto como é o dia de hoje isso hoje você abre uma live por curiosidade na internet você vê lá nego fazendo luau de paredão de pornografia é tudo muito demais entendeu então naquela época era mais fácil por causa desse atrativo não perderam seus valores não o que perdeu o valor foi a criação a sociedade começou a tomar um outro rumo entende? entendo sim registrar aqui a presença de Walter Sampaio do movimento de fanfarras Denis França está perguntando aqui pergunta Denis França está perguntando pergunta a Flávio o que ele acha da participação das fanfarras em eventos fora da Bahia Valdeci Luzia também presente aqui eu acho que seria um sonho todas as bandas um sonho e acredito que uma necessidade de todas as bandas poderem ir lá fora é ter um laboratório diferente ver ver de forma como acontece o movimento de banda lá fora existe um rigor um rigor muito maior do que aqui às vezes eu vejo nas assembleias as pessoas brigando por questões ínfimas por detalhezinhos e a gente sai para competir é uma das coisas que eu comento o primeiro ponto é que a gente pega um regulamento de competição dessa lá de fora pronta a gente não opina a gente não diz como é como não é você chega lá come o prato do jeito que te dá e você tem que cumprir aquela série de exigências e assim são muito rígidos é um regulamento muito rígido se você não tiver no local no momento certo você não entra se você não cumprir a entrada como você como eles determinam que você só fica sabendo como vai entrar na hora então é um processo que eu acredito que todas as bandas que tivessem a oportunidade de poder ir lá fora participar serviria como um laboratório muito importante para um amadurecimento eu acredito que a impacto voltou com outro pensamento com a outra vontade com outro aprendizado Vônio está aqui falando que a Espanha foi um grande espetáculo tem um rapaz aqui chamado Sidney ei ponto Sidney que está falando presidente Flávio o que você acha do regulamento banda show o regulamento banda show o formato atual nós tivemos uma reunião de comissão para poder chegar bem próximo do que a competição pede lá fora inclusive com essa preocupação de quando as bandas daqui precisassem participar de uma competição fora não ficar tão perdida diante dos critérios que são exigidos nós só tivemos um cuidado de atrelar esse regulamento ou melhor de eliminar desse regulamento o que a gente achava excessivo ou repetido porque às vezes um critério estava coincidindo com as informações mesmo e aí eu acho eu acho o regulamento hoje muito bom claro que ainda precisa de algumas transformações e adaptações porque nós tivemos um pouco pouco período para conseguir formatar esse regulamento inclusive ele já sofreu algumas alterações necessárias e acredito que ainda venha a sofrer porque através da experiência da competição é que a gente vai observando onde é que vai se entendendo e vai amadurecendo as ideias entendendo o que eu acho que falta é preparar pessoas para entender esse regulamento eu digo pessoas juradas juradas as pessoas que vão julgar o trabalho isso não adianta para uma banda show eu pegar uma pessoa simplesmente porque ele participou de banda de evolução que ele vai entender o que é que está sendo proposto porque não é dessa forma se você não tiver uma pessoa envolvida com as artes se você não tiver uma pessoa envolvida com esse campo de entendimento do que foi proposto dentro do minha linha de trabalho não tiver o cuidado sequer de pegar o release que foi criado para contar a história que a banda está contando você vai acabar pegando um trabalho todo e jogar por água abaixo então não adianta você ter um regulamento muito bom com planilhas muito bem executadas e a pessoa que vai aplicar a nota final não está preparada para atribuir essas notas ela não saber se quer o que é que está tirando nota ou atribuindo nota cuidado que eu acho que as associações que tiverem banda show precisam tomar na escolha desses jurados Alberto Bahia Beto Beto da integração da Veteranos está perguntando aqui pergunte a Flávio como ele vê a atuação da FAB como é que eu vejo a atuação da FAB de forma geral ele deve estar falando de forma geral porque a pergunta é essa a pergunta a Flávio como ele vê a atuação da FAB deve ser de forma geral ele não especificou eu acho eu acho o seguinte que a FAB é um conjunto de bandas e fanfarras as pessoas quando estão com problemas inerentes às suas bandas elas costumam apontar os defeitos que a associação que a entidade tem ou de quem está dirigindo essa entidade eu não concordo com tudo que é executado mas também não discordo de todas as ações que são feitas inclusive eu não tenho participado ativamente por questões pessoais mas não tenho deixado de acompanhar e ver as ações que são que tem sido feitas e propostas a presidência junto com a sua diretoria tem feito muito para poder o movimento acontecer inclusive Edmilson sabe o quanto difícil é dirigir uma Fábio o próprio Jorge sabe o quanto é difícil dirigir essa associação porque você lidar com pessoas e pessoas que estão com interesses diferentes interesses opostos é muito difícil então assim eu acho que o problema às vezes da associação inclusive eu falei isso outro dia que a associação devia criar um setor jurídico um setor que cuidasse das questões das bandas de forma geral seja de cadastro seja de registro com os órgãos cívicos eu acho que falta e que desse um respaldo maior para essas bandas porque eu acho que a associação ela fica muito presa somente às vezes a campeonato e a culpa não é da associação a culpa é dos associados porque também só querem só aparecem e só querem fazer a parte quando está perto justamente das competições do campeonato é uma pergunta que eu gostaria de responder assim de uma forma precisa mas eu não tenho nenhuma forma precisa de responder eu acho só finalizando esse ponto que a FAB pode sim melhorar o o meio de administrar as bandas e fanfars pode mas depende de que os associados deem apoio e suporte para que isso aconteça deixa eu só ver aqui que tem um monte de pergunta aqui vou estar perguntando mais uma vez se você leva você pensa em levar o projeto da Impact para a escola municipal com os alunos que estudam no colégio do estado geralmente não participa de banda pela idade avançada essa questão de escola eu tive numa reunião na Secretaria de Educação onde queriam impor que as bandas só tivessem alunos da escola da rede estadual e é um processo muito complicado para quem tem banda e fanfarra porque você acaba ferindo outras questões que você precisa defender a escola tem que ser aberta para a comunidade o equipamento público ele é criado para que seja servida a comunidade é um instituto de educação mas você tem que de uma certa forma ter a comunidade ali vinculada aos projetos então eu acho que é necessário diante dessas barreiras criarmos projetos e provocar o poder público para que essas barreiras sejam quebradas inclusive não for aluno da escola e aí a gente travou uma quebra de braço porque foi dito se você se não pode entrar o participante da banda que não é da escola então não vai ter desfile porque por conta de várias demandas quem tem banda em escola em escola pública sabe o desgaste que é para você dar manutenção no instrumento manter fardamento às vezes a diretora conseguiu esses equipamentos tem o que uns oito anos atrás isso não dura eternamente aí o instrutor junto com a equipe foi quem conseguiu dar uma manutenção conseguiu um amparo maior a impacto através do Prenofan conseguiu ter instrumento ter fardamento então assim através também de festas campanhas então é muito complicado você chegar a dizer o poder público só pode até tal idade ou só pode se for aluno da escola é verdade porque se você for observar essas pessoas são oriundas de escola pública porque quem participa de fanfare você pode achar dois três quatro cinco no máximo que foi da uma rede particular mas se você perguntar da massa todo mundo foi ou é da rede pública da rede pública com certeza seja ela municipal ou estadual não é então diante da pergunta o que eu acho que o grupo em si tem que criar um projeto diante dessa barreira e levar para provocar o poder maior que exista dentro da localização que pertence se não resolver com a direção da escola secretaria de educação se não for com a secretaria de educação estadual ou municipal buscar uma câmara de vereador de deputado tem que provocar o poder público para as coisas funcionarem rick santos está perguntando aqui Flávio em relação ao pelotão cívico o que você acha da não obrigatoriedade inclusive é uma pergunta importante que o pelotão cívico ele foi devolvido para as apresentações por uma questão obrigatória o regulamento novo ele traz essa essa colocação do pelotão cívico fazer parte porque quando a gente sai para competir lá fora se você não tiver o pelotão cívico você é desclassificado então isso aí já está solucionado e importante realmente que faça parte o urbano está perguntando aqui Flávio o que você pensa em reorganizar como você pensa em reorganizar sua vida com a impacto após a passagem dessa pandemia rapaz é uma pergunta que eu venho me fazendo todos os dias inclusive a gente espera que essa pandemia ela traga uma lição geral tanto para o mundo de fanfarra como para a humanidade em si nós estamos vendo aí um campo de muito sofrimento só quem tem parentes e amigos nessa situação é quem sabe eu vi Jorge relatando outro dia a perda de um ex-componente nós temos um componente da impacto nessa situação não vou citar o nome para preservá-lo e é muito complicado a gente sente uma angústia tremenda a gente se sente preso em talvez não ter feito nada e é um processo natural é verdade como ver isso futuramente eu estava falando no grupo essa semana vai ser um processo complicado que mesmo que o poder público me diga assim acabou a quarentena está liberada eu não pretendo dar ensaio é por agora com impacto porque é um processo complicado você lida com instrumento musical você lida com aquela coisa da salivação contato de pessoas com pessoas você não consegue ver um amigo um colega que você não viu não vê há tanto tempo sem correr sem abraçar sem querer estar junto a impacto é uma sede que frequenta muitas crianças acredito que é de vocês também então é uma coisa complicada de se administrar enquanto você não tiver uma vacina um remédio então talvez para nós todos será um processo difícil de se responder é Valdeci Luzia falou aqui o amadurecimento tem de ser em ambas as partes tem jurado que nem sabe interpretar o item proposto da planilha às vezes nem leem o release ou o regulamento deixa eu ver que tem outra pergunta aqui eita enquanto você vê as perguntas eu quero fazer uma colocação em termos de de bandas de evolução em respeito a todas as bandas de evolução a qual eu já tive o prazer de ver ou de competir inclusive eu disse isso a Jorge outro dia que a integração da Bahia para mim era um exemplo tanto a integração como a tradicional que são bandas que desde a época que eu comecei a competir continuam na competição com a gente então assim nós andamos feito as três Marias que estão ali desde as épocas de competição e eu tenho como um espelho grande essa trajetória que nós vivenciamos e eu sempre digo até os componentes da Impacto que o sucesso da Impacto se deu pela existência dessas bandas pela persistência e pela necessidade de você buscar melhorar para poder se igualar aquelas que eram tidas como melhores então você busca se aprimorar você busca correr atrás então é um recado até para que as outras não tenham as suas concorrentes como inimigas que tenham as suas concorrentes como espelho e espelho positivo com certeza é através é através desse espelho positivo porque se você faz uma crítica ou se você pega uma planilha e tem um um posicionamento negativo às vezes de um jurado às vezes nem todo jurado foi mal intencionado entendeu e às vezes nem todas as críticas seja vinda de público seja vindo de jurado seja vindo até de um colega do movimento as pessoas precisam aprender a pegar essas críticas e a Impacto consegue fazer isso muito bem e absolver essa crítica e você levar para casa como uma lição como um amadurecimento eu lembro que em 1997 se eu não me engano não perdão 2007 Edmilson da Dragões e Gaguinho Mestre Gaguinho me fez uma crítica referente ao fardamento da Impacto na época era um roupão cheio de pano cheio de cores cheio de de ideia e eles me fizeram uma crítica essa roupa essa roupa parece uma coxa de retalho de retalho talvez talvez para uns essa crítica pegasse como uma ofensa como na época algumas pessoas ficaram e ficaram ofendidos foi que eu fico na casa canal da crítica sentei para ver as minhas concorrentes como é que se portavam como eram naquela época aí chamei Ivan eu digo Ivan eu acho que existe uma necessidade aqui através dessas críticas da gente tentar acompanhar o que as pessoas dizem referente ao nosso grupo porque talvez elas tenham razão porque não é possível que a gente com a história que a gente tem o sucesso que a gente faz numa praça e a gente não consegue tocar os jurados com com essa mesma intensidade que as outras bandas têm e assim nós começamos a moldar o formato das coisas na empanha a gente não mudou o nosso estilo a nossa forma mas essa forma de apresentar de ter um fardamento menos cheio de informação uma sequência muito cheia de grito muita cheia de informação como a gente tinha isso acabou nos dando um retorno muito positivo que logo em 2008 vocês foram campeões na praça municipal nem as pessoas reconheceram o impacto quando o impacto mudou todo mundo lá vem a dragões vem a dragões e era o impacto que estava ali então assim o que é que eu digo vamos pegar as críticas vamos parar e ouvir realmente será que não tem razão deixar o coração de lado a coisa do amor que a gente às vezes tem até por demais e eu acho que é bom pegar as críticas e analisar e ver o que é que dá para tirar de proveito daquilo ali então como eu falei a tradicional e a integração da Bahia para mim são um elo de três na qual a gente conseguiu se manter até hoje e graças a Deus a gente se respeita a gente tem uma amizade uns com os outros as brigas e picuinhas que existem de componentes porque surgem essas brigas essas picuinhas e é normal até mas nós temos um respeito dentro do grupo muito grande uns com os outros e até os outros que vem chegando no grupo também nós conseguimos manter esse elo de respeito esse elo de cuidado até com o grupo de evolução Ivan Nilde dos Santos Borges está te perguntando aqui em relação ao momento que estamos passando em relação à pandemia você acha que refletirá nas associações de banda? vai refletir em tudo infelizmente vai refletir em tudo e como eu falei mais cedo eu acho que ela não acompanhou e sirva de amadurecimento de um aprendizado para que as pessoas que estão distantes desse período queiram se ver mais aqueles alunos que evitavam estar no ensaio ah eu não saí da banda não eu continuo fazendo parte eu só estou sem tempo que passe a ter tempo porque o viver é hoje é o agora e se a gente não passar se a gente não passar ter o olhar com a vida com o é hoje é o agora eu estou aqui falando para vocês mas eu não sei o que é que o destino vai estar me reservando daqui a pouco daqui a pouco é isso mesmo Ivan estava vivo conversando comigo uns dias antes de falecer e numa madrugada eu recebo a notícia de que ele tinha partido infelizmente a vida é assim na vida normal imagina em meio a uma pandemia gente a gente vai estar chegando ao final da nossa primeira etapa porque o Instagram só nos dá uma hora de live e a gente vai batendo papo e falando e conversando entendeu eu tenho uma pergunta aqui de Augusto Reis meu amigo de antemão gostaria de deixar um abraço que isso aqui vai ser meu parceirão eu amo Augusto entendeu ele está perguntando aqui Flávio quais são suas sugestões para melhorar a FAB eu não sei se vai dar tempo de responder tem quanto tempo aí presidente tem dois minutos aí para você responder isso aí mas vá respondendo aí quem fez perguntas que não conseguiu ser respondida agora a gente vai retornar e vocês podem refazer as perguntas porque a gente vai estar retornando para poder dar continuidade a nossa a nossa live assim eu acho que o formato que a FAB lida com as coisas muitas vezes essa coisa de assembleia para se decidir coisa de concurso coisa de competição eu acho que acaba desgastando o movimento eu acho que tinham que ser criadas comissões e essas comissões tratar de coisas inerentes de cada grupo é de evolução pronto tal comissão vai tratar disso é de grupo musical tal comissão vai tratar disso é de outras questões inerentes de cadastro você ter comissões que agilizassem o processo e você não perder esse tempo com essa coisa de uma assembleia de bastante que você leva um dia inteiro para poder se decidir uma coisa e não decide nada na verdade eu acho que seria o caminho principal é o formato é começar a mudar essa forma de de conduzir as coisas isso é verdade eu concordo eu concordo com você também acho que toda a maneira de Adelina está aqui mandando parabéns para a família Impacto pela perseverança lutas se manterem divinamente sem patrocínio com recursos próprios praticamente Adelina é um amor de pessoa Mário Emerson Brito aqui meu amigo também que eu adoro passei o tons na família Impacto e amo muito estamos de volta vamos deixar a galera reaparecer aí de novo para a gente estar reiniciando a nossa live nosso bate-papo hoje sobre banda show e banda com evolução com Flávio Cerqueira que é está muito bom está muito importante um abraço Adelson Adelson da trompa estamos indo relaxe deixa eu responder aqui meu amigo Iverson Iverson gigante que é o secretário de turismo de Salvara é meu amigo pessoal está aqui acompanhando a gente na live ele tem interesse inclusive em um dia fazer uma etapa de campeonato um evento de fanfarras lá em Salvara ele foi fanfarreiro tocou em fanfarra está me perguntando aqui Léo como vocês estão se programando para o pós-pandemia Iverson meu querido não tem programação a gente não sabe até quando isso vai se estender como o Flávio falou sem um remédio para tratar essa doença sem uma vacina vai ficar inviável a gente manter algum tipo de contato sem a gente abraçar nossos amigos nossos alunos as pessoas do movimento na verdade vai tudo muito depender de como as coisas vão estar acontecendo mas hoje a gente não tem como definir nada não temos como fazer nenhum tipo de definição o que eu quero dizer as pessoas é que elas se cuidem se cuidem fiquem em casa se tiverem que sair usem a máscara lavem as mãos usem o álcool gel mas o mais importante do que o álcool gel é você lavar as mãos com água e sabão o álcool gel é num momento de necessidade que você não tenha disponível a água e o sabão para lavar as mãos e é isso aí não temos muito o que fazer a não ser aguardar e pedir a Deus que isso passe logo e que a gente tenha de volta a nossa vida normal que nunca mais será a mesma teremos outra maneira de ver a vida pelo menos alguns que nem todo mundo vai estar se comportando dessa forma a gente tira por hoje a maneira que muita gente está levando esse processo muita gente ainda não acredita mas vamos lá vamos voltar aqui para o nosso bate-papo de fanfarra que a gente gosta de banda a gente gosta de fanfarra a gente está sentindo falta de fanfarra e a gente está aqui fazendo isso para estar batendo papo você quer tocar Adelson? a gente também quer tocar mas infelizmente a gente não pode entendeu? Flávio me diga uma coisa aí e hoje sobre o processo banda show me diga me faça um panorama geral do que é que você acha que é uma banda show é uma banda show como eu falei anteriormente tem essa diferença de você ter que buscar uma complexidade maior na montagem do trabalho você primeiro tem que escolher um tema diante desse tema você tem que ver qual é o roteiro que você vai dar a esse tema escolhido de que forma que você vai abordar o que é que vai para você tem que fazer orçamento para poder saber quanto esse tema vai te custar porque você vai precisar de um figurino você vai precisar de adereços você vai precisar de cenário então ver quais são os profissionais que vão poder te ajudar na construção desse processo porque você tem uma história a ser contada você tem um começo um meio e fim a ser contado como eu falei antes diferente do trabalho de uma banda de evolução não é que a banda de evolução ela não possa ter essa história também contada mas não há a exigência que uma banda show tem e propriamente tem um show de fato não adianta você levar uma apresentação crua somente com movimento para lá e para cá e não ter a caixinha de surpresa para poder oferecer a seu público e hoje nós temos um público cada vez mais exigente nós temos um público cada vez mais exigente e sem falar que a história a ser contada precisa ser algo de fácil interpretação que as pessoas ao enxergar o trabalho ela faça uma leitura do que você se propôs em apresentar então diante disso que existe essa diferença do peso maior na hora de você montar um trabalho de uma banda show e diga-se de passagem uma banda de evolução normal você se a parte musical já estiver pronta e tiver um alunado frequente você consegue em 20 dias montar um trabalho se você já tiver com sua musicalidade pronta você consegue levar a banda para a quadra botar a evolução ajustar talvez não com a perfeição necessária que se exija mas você consegue dar uma forma a banda show você não consegue fazer isso daqui que você consiga transmitir para o seu aluno que ele tem que interpretar que ele tem que ter um olhar diferente do movimento que ele fazia que ele desconstrua aquela forma que ele marchava que ele desconstrua aquela postura que ele tinha pesada do tocar ou de se movimentar então é um processo muito mais complicado é um processo que demanda de laboratórios que demanda de ensaios técnicos e que a pessoa que os alunos estejam focados em fazer parte disso e infelizmente eu tenho sentido acho que uma resistência das pessoas de ensaiar entende as pessoas querem dizer como fazia na fanfare eu peguei a evolução hoje eu sumo um mês eu volto tá tudo igual e no banda show você não tem essa como é que diz essa facilidade você não tem esse tempo esse espaço de tempo porque você saiu pra competição hoje você pegou a planilha viu que o jurado de banda show colocou você sente a necessidade urgente de mudar algo porque na semana seguinte você já tem uma outra praça você precisa correr e mudar aquilo ali mas cadê seu aluno ele não tava aí ele vai aparecer na véspera no dia e vai botar tudo a perder porque a perder entendeu então existe essa essa coisa de você ter um trabalho a mais eu digo até que dois três trabalhos a mais porque é muita coisa é mais complexo muito mais complexo Guto Guto71 tá perguntando aqui conta aí uma viagem que marcou sua vida com impacto uma viagem que marcou minha vida com impacto tiveram tantas viagens que marcaram a minha vida com com impacto muito mais um sim fan foi um dos concursos que mais marcou porque tipo existiam as bandas favoritas da época né e a gente sempre estava como a lanterninha da da competição era banda show para o público mas a gente não tocava os jurados eu lembro que um concurso Nikamassari da Bamuka existiam oito concorrentes no dia e nós conseguimos ser campeã nesse dia então aquilo marcou para para a época então eu acredito que tenha sido uma das viagens mais marcantes aqui pertinho mas com um sabor diferente Júnior Twister UFC pergunta Flávio fala da dificuldade de manter uma banda do nível da impacto sem recurso como as concorrentes abraço a todos assinado macarrão rapaz é muito difícil se você manter uma banda você tendo um apoio mínimo de uma prefeitura é muito complicado imagine você fazer o que a gente consegue fazer com apoio dos componentes com apoio da própria diretoria da banda muitos já rasparam sua conta suas poupanças para poder ajudar a botar impacto na rua tem diretor que a gente deve até hoje e a gente tem na consciência que um dia a gente tem que pagar e graças a Deus a gente não perde o foco de ter fé em Deus porque acreditem nós temos uma fé em Deus e uma união grande dentro da nossa diretoria briga nós temos porque toda boa família briga a gente tem uma fé tão grande que acredite que em dia de viagem já teve motorista dono de empresa de ver a nossa dificuldade de ver aquele pedágio entre a gente mesmo juntando uns com os outros para tentar levar a banda para uma competição e chegar para ele dizer pô motorista a gente só conseguiu isso aqui a viagem não vai acontecer toma aqui para pagar o seu óleo e ele dizer bote sua galera no ônibus vamos embora e o próprio motorista ajudar a gente a ir para a competição graças a Deus depois surgiu o prenofície e aí deu dando uns apoios a gente não é um apoio que supre tudo mas é um apoio grandioso porque se não fosse esse apoio também seria muito mais difícil a gente conseguir conduzir as coisas então campanhas nós já fizemos boteco nós fazemos rifas cobramos do componente a contribuição para o fardamento para o sapato para a viagem e as apresentações que surgem não posso deixar de falar também Emerson Brito da Masp nos dá um apoio muito grande muitas vezes no sentido de apresentação que até fazer apresentação em Salvador às vezes é difícil muitas vezes eu recorri a Emerson junto com a Masp para se juntar aos da Impacto para ir fazer uma apresentação tirar algum recurso para ajudar a banda então eu acho que as parcerias as amizades a irmandade como a gente muitas vezes coloca contribui para que a gente siga e dessa forma a Impacto sobrevive dessa forma a Impacto segue uma vez eu ouvi numa assembleia uma pessoa me dizer assim você fala de barriga cheia porque sua banda é rica rica das graças de Deus com certeza isso todos nós somos Jerry Moreira da Cultural de Pujuca um abraço Jerry está perguntando aqui Léo pergunta a Flávio como foi para ele assumir a Impacto sendo uma grande banda que representa muito para o movimento as maiores dificuldades enfrentadas assumir a Impacto na verdade assim eu já fazia um trabalho paralelo com Ivan 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 presidente da Impacto ele sempre conduziu tudo de perto e eu aprendi tudo que eu faço hoje com banda nesse processo juntamente com ele então assim para mim não foi muito difícil porque quando quando você tem uma pessoa que dá a direção te dá o caminho para poder você acompanhar você acaba dando continuidade aquilo dessa mesma forma as pessoas colocaram em algum momento inclusive eu vou tocar nesse assunto que a banda foi tomada de Ivan em uma determinada época e isso não foi o que aconteceu na verdade a diretoria na época tinha imposto porque nós já tivemos a experiência de concorrer as mesmas bandas do mesmo grupo era impacto com Fanjac com Fanezo com Alternativa e bandas que Ivan trabalhava e o processo não era bom o lidar com os componentes dessas outras bandas começou a passar a ser de uma forma menos receptiva então quando nós recebemos o comunicado no ano seguinte que o Duque de Caxias ia concorrer com o impacto Adriana na época estava como regente do Duque de Caxias e Ivan era o responsável pela banda a diretoria não achou justo a gente repetir o mesmo formato da gente ir a concorrer com a banda na qual o dirigente era o mesmo no mesmo grupo e a diretoria pediu que ele deixasse o trabalho lá com Adriana e viesse pra cá mantivesse o trabalho de Ivan toda ausência atrivida pra poder se tocar em determinados assuntos mas assim eu tô colocando algo da minha parte pra que as pessoas entendam mesmo depois dessa saída nós continuamos sempre como amigos irmãos consultores uns do outro qualquer dificuldade qualquer dúvida eu ia até ele pra poder pedir conselhos ele com os problemas do Duque de Caxias também vinha até ali então assim através disso eu acredito que eu fui me fortalecendo pra poder ir conduzindo a Impacto e sem contar com o apoio da própria banda dos próprios dirigentes que estavam na banda e sócios fundadores todos da Impacto que me deram apoio pra poder seguir me dão apoio até hoje Valdecia Ana Cristina Apalito Cristiano Sidney Tomás muita gente pra poder falar então quando você tem apoio quando você dá as mãos às pessoas você consegue administrar você consegue seguir acredito que dessa forma tem outra pergunta aqui de uma pergunta aqui se o mar a estrela o que você pode me dizer sobre o primeiro título da Impacto rapaz sobre o primeiro título sabe algo mágico você está acostumado a tomar cacetada você está acostumado a ir para o jogo se apresentar você tem até aquela expectativa o sonho de conseguir chegar lá e aí como eu falei anteriormente aquele dever de casa após a cutucada de Edmilson nos ajudou a chegar a um patamar diferente Moisés na época Moquinha era o regente da da Impacto também ajudou nessa transformação Maurício que era do ISEA também nos deu um apoio Fábio que chamam de Boi da Dragões teve lá também para poder dar um apoio o próprio Edmilson então assim a gente teve um suporte de pessoas dando uma atenção especial para que a gente mudasse o caminho mudasse o rumo e o próprio Jorge da Integração eu não posso deixar de mencionar muitas vezes me chamava e dizia do jeito dele o caminho é esse é por aqui vamos então a partir do momento que você se dispõe a abrir se abrir para ouvir e pôr em prática aquilo que você ouviu os resultados chegam então para mim foi uma surpresa foi uma surpresa grande ter conquistado o título diante das várias tentativas e batidas na trave mas você quando senta e respira você para e observa e dizia assim eu fiz o dever de casa então eu também mereço estar aqui então foi assim que eu vi o primeiro título da Integração nosso amigo Serjão da Fanal que está aqui grande Serjão Voni está perguntando aqui fale um pouco da desistência do tema Nordeste e o retorno do tema a Espanha abraço Felipe Telemar gente foi um processo muito engraçado essa questão do Nordeste para a Espanha nós fizemos uma aposta muito grande no Nordeste inclusive nós somos elogiados pelas bandas de fora de Pernambuco pela montagem daquele espetáculo Hoje é Dia de Maria e eu se você me perguntar Flávio você ficou satisfeito com o projeto Hoje é Dia de Maria Nordeste eu fiquei muito satisfeito eu acho que foi um trabalho ousado de difícil montagem de difícil entendimento e acho que esse difícil entendimento foi o que prejudicou um pouco a nossa avaliação em termos do tema Nordeste o que foi que fez a gente mudar assim de uma forma brusca nós já tínhamos saído para dois concursos Nordeste teve até uma aceitação muito grande em Camaçari eu acredito que eu acredito que por ter sido no estádio as pessoas conseguiram ver qual era a proposta oferecida mas quando nós chegamos em Mata de São João o público está ali muito em cima ele não consegue ver o desenho não consegue ver a forma era um projeto que só funcionaria no estádio dentro numa praça ele não teria o mesmo o mesmo entendimento a mesma ideia que a gente queria que as pessoas alcançassem e aí o que foi que aconteceu nós saímos de Mata de São João um pouco que frustrados pela receptiva do público e também de jurado nós tivemos uma avaliação dentro da parte do show que não nos agradou e aí a diretoria e o que o que mais curioso é que as pessoas diziam que nós já estávamos ensaiando o Espanha e nós não estávamos ensaiando o Espanha eu chamei o coreográfico que era a parte mais interessada e complicada dentro do processo porque quem traz a bagagem da parte show é o pelotão coreográfico por mais que a banda participe fazendo as suas movimentações mas com o coreográfico e com os itens periféricos que você traz essa parte show e aí eu tive que chamá-los para poder perguntar dentro de uma brincadeira que nós que tal a gente chegar lá nesse monselho com o Espanha aí um olhou para a cara do outro achou graça e nesse achar graça conversaram a campanha não, a gente vai de Espanha aí John um dos nossos o nosso corregente fez assim juntou uma rodinha lá do pessoal dos metais toca aí tua música toca aí tua música e aí foram saindo as músicas e aí foi decidido ali na praça que ia que ia para o próximo concurso com Espanha e que ia ter ensaio três vezes na semana para poder no final de semana seguinte você vê nós mudamos de Espanha para de Nordeste para Espanha em sete dias e aí foi que houve essa necessidade e acredito que a gente acertou nisso aí Denis França está perguntando aqui pergunta meu presidente o que ele acha das outras fanfarras está se espelhando no impacto se tem banda se espelhando pelo impacto isso é uma uma uva né eu acho que a partir do momento que as pessoas pegam algo que você constrói e você passa a ser seguido por essas pessoas eu acho muito produtivo muito gratificante e que venham mais seguidores né nosso amigo Erlã Teixeira está aqui Baldo Marcão entrou deixa eu ver aqui o que é que tem mais aqui de pergunta Elisa Mechueiro está aqui um monte de gente aqui prestigiando a gente Flávio muito 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 legal deixa eu ver aqui mais alguma pergunta Erick Carvalho está dizendo o Nordeste foi um trabalho muito rico artisticamente falando aqui Vonis como você vê o comportamento das pessoas no movimento deixa eu acender aqui como você vê o comportamento para aí negócio para aí pronto como você vê o comportamento das pessoas no movimento de banda sobre a rivalidade extrema e a falta de valorização do nosso movimento dentro do Estado para aí de Pernambuco isso não acontece eu aprendi com Ivan que o o grupo é espelho do líder eu acho que a partir do momento que você conduz a sua equipe que você tem a sua você tem a sua equipe sobre o seu domínio e respeito porque para você ter a equipe sobre domínio tem que haver respeito você consegue fazer com que esse tipo de coisa não aconteça inclusive quando acontece foi o que eu falei mais cedo quando acontece algum problema isolado entre as minhas concorrentes eu chamo os dirigentes e a gente consegue resolver isso de uma forma muito cordial incentivando o seu componente soltar piada ver seu componente num concurso se empregando e fazendo desfazendo das bandas que estão se apresentando eu acho que a tendência é acontecer esse tipo de rivalidade porque as vezes o próprio dirigente vai conversar com o outro e já é mal recebido já é mal recepcionado até pelo próprio dirigente da banda concorrente essa coisa de rivalidade não deveria existir eu penso que seja abominável as pessoas o movimento de banda de fanfar os movimentos culturais e desportivos são movimentos para agregar valores de inclusão social de entretenimento de educação de cultura de lazer não é um campo de batalha de bebida de droga de prostituição e as pessoas infelizmente tem esse tipo de comportamento inclusive eu zelo por uma coisa na impacto eu sempre digo quem tiver seus maus costumes guarde na casa de vocês não tragam para cá e eu deixo ele ciente se eu tiver que fazer o papel de polícia porque naquele momento quem dirige o grupo sou eu se eu tiver que revistar uma mochila que eu achar que esteja suspeita eu vou revistar se eu tiver que averiguar algumas informações que estão me sendo passadas eu vou fazer porque eu acho que o líder ele assume o papel de pai para os que são de menor e assume um papel de líder daqueles até que não são de menor porque a responsabilidade do que acontecer quem vai ser buscado para responder quem vai responder a gente isso mesmo penso assim também então quando cada líder aprender que a rivalidade sadia são os minutos estipulados na pista e que e botar na cabeça do seu alunado que ele pode ganhar ou perder e que perder é um processo de amadurecimento de aprendizado e de crescimento aí os uns serão outros porque a índole a índole boa se espelha através de outra índole boa porque toda pessoa tem seu lado bom e ruim eu tenho eu tenho componentes eu tenho componentes que são problemáticos tem o que é que eu faço minha diretoria sabe ó fulano de tal gosta de uma piadinha fulano de tal tem a natura a gente fica de olho nessas pessoas e acompanha de perto como acredito que vários outros dirigentes também tem essa prática de tá sempre de olho naquele que ele sabe que é um pouco mais difícil porque um pai conhece seus filhos né com certeza e lá no impacto a gente consegue identificar se a pessoa mudou de comportamento se a pessoa tá agindo de forma diferente e isso é necessário todo líder acompanha isso é verdade Júnior Twister tá perguntando aqui Flávio o que você acha do apoio da galera como a fã shopping nos concursos eu acho muito gratificante todo o apoio toda a força é muito bem vinda inclusive muita gente que faz parte da fã shopping foram alunos da impacto contribuíram de forma muito grande outros contribuem até hoje e eu acho assim muito interessante quando as pessoas se unem em prol do movimento muitos até não fazendo mais parte mas estão ali juntos e eu gostaria até que muitos deles voltassem a fazer parte voltassem a se unir a nós claro que respeitando o formato novo respeitando a evolução das coisas que aconteceram porque infelizmente algumas pessoas não são todos ainda querem viver o movimento da forma que era na época que eles estavam e as coisas mudaram a gente tem que acompanhar o processo mas que são bem-vindos todos são muito bem-vindos sim Beto Helle está perguntando aqui de onde veio a ideia de banda show na Bahia foi a ideia de uma banda ou da FAB? O banda show na verdade quem começou com esse processo a impacto em 2015 nós pegamos já uma coisa que o coreográfico já fazia nós tínhamos umas músicas que faziam referência ao tema Espanha nós tocavamos já o Tigre depois o Matheus inseriu o trompete de Espanha e aí ficou a ideia de unificar a apresentação nesse processo inclusive a impacto não fazia muitas evoluções agregando o coreográfico dentro da banda e nós passamos a fazer as evoluções com o coreográfico dentro deixando só algumas partes específicas isoladas e aí começou ter um olhar diferente para o processo do que estava sendo feito o Paulão me chamou num concurso do Enquanto Camassari disse que gostou da forma que a impacto estava conduzindo o trabalho e que seria interessante para a gente se unir para poder trazer esse formato e assim a gente se reuniu e criou esse grupo tanto o Paulo como o Jorge na época acho que o Irivaldo também e surgiu o grupo show deixa eu registrar aqui a presença de Tan Stuart da BAMAB de Beritinga campeã do Banda Marcial com a evolução meu amigo um abraço para ele Marcão está perguntando aqui algo que você já respondeu eu vou me falar com ele aqui vocês acham que a quadrilha contribui para o retardo do campeonato no primeiro semestre Flávio já falou aqui que não isso já foi falado na primeira parte da live Marcão e Flávio disse que isso não atrapalha não que isso é uma questão de interesse mesmo dos próprios alunos em só quererem participar de fanfarras no segundo semestre Boni está perguntando aqui o que você diria para as mandas de evolução no incentivo à participação do grupo banda show é uma coisa difícil de se dizer porque como eu falei é muito particular de cada grupo se a pessoa olhar para a sua banda hoje e avaliar que ela tem o corpo humano corpo corpo humano a parte financeira que tem condições de montar uma estrutura e vir para o banda show eu acho muito interessante porque a gente teria a possibilidade de ter outras concorrentes fazendo parte e dando volume ao grupo mas assim eu digo que tem que ser algo muito bem pensado muito bem planejado junto com a equipe junto com a diretoria os alunos envolvidos não é um processo impossível de se fazer entende? não é um processo impossível de se fazer mas tem que tomar um cuidado de se perguntar eu vou eu vou fazer o trabalho chegar ao ponto que eu mesmo me sinta satisfeito com o que eu vou produzir é o que realmente querem fazer para não ser uma coisa de só porque existe o grupo eu vou acender a esse grupo por uma questão de status não é somente por uma questão de status entende? então é algo muito particular do grupo da equipe eu vou fazer uma pergunta minha para você partindo disso aí que você acabou de me dizer dessa resposta dessa pergunta em conversa com alguns colegas do movimento inclusive reagentes e das bandas com evolução principalmente eu sinto muita resistência em essa ascensão para o banda show entendeu? muita gente diz que não gosta que não pretende subir que não se sente não acha legal o que é que você acha o motivo dessa resistência de pessoa de reagente de bandas com evolução não quererem ascender ao grupo banda show? eu acredito por uma questão de forma mesmo entende? porque como eu falei mais cedo vocês me perguntaram se eu sentia saudade da época que a banda só fazia evolução sim eu sinto uma saudade grandiosa inclusive conversando com a diretoria da Impacto eu estava falando da possibilidade eu perguntando se algum dia Impacto a gente desse um estalo e resolvesse voltar a fazer o que fazia antes o que é que vocês acham? eu fiz uma pergunta dessa no grupo de diretoria essa semana e a maioria acha que justamente o que eu falei que o processo banda show é um processo caro caro não só financeiramente é caro de toda forma porque você demanda muito mais coisas então dá muito mais trabalho requer muito mais tempo requer uma dedicação maior então talvez diante dessas dificuldades muitos de banda de evolução não queiram ser banda show e muitos de banda musical que tem admiração por banda de evolução não passe a ser evolução porque é um trabalho muito mais complicado de ser feito inclusive na conversa com o Emerson Brito que estava fazendo parte da live ele já me falou diversas vezes da vontade de transformar Basque numa banda show ou de evolução mas esbarra muitas vezes nessas dificuldades que você precisa ter uma demanda maior por exemplo você com um grupo reduzido você tem uma banda musical na mão você sai faz a sua apresentação tranquilo você compete tranquilo mas se você tem uma deficiência grande no dia de uma apresentação para uma banda de evolução você acabou com sua apresentação porque você tinha alunos que iam para determinada posição tinha um aluno de uma fileira perdeu três alunos de uma fileira que ajoelhava que era a base da evolução e aí você é obrigado a remanejar essas pessoas de posição então é um processo muito complicado entende tem a coisa na banda na banda parada você o formato que você botar sua banda você sobe para a pista toca e sai a banda de evolução se eu precisar mudar um componente da direita para o lado esquerdo eu vou dar um tiro no pé se eu precisar tirar um do meio botar ele para tocar na ponta eu vou dar outro tiro no pé então é um processo muito mais complicado então eu acredito que por essas questões muita gente às vezes prefere continuar com o seu formato de trabalho e outros mesmo por não achar interessante não gostar mesmo agora você acha que um retorno de uma banda show voltar para a evolução seria um retrocesso? Eu acho que não inclusive um diretor meu colocou na opinião dele que isso seria um retrocesso que seria regredir eu não vejo como regredir porque eu penso que o ponto máximo dos grupos vocês chegam antigamente nós tínhamos um nivelamento por instrumento e aí depois a coisa mudou quando foi liberado o instrumento com pista e aí você nivelou saiu muito de fanfarra para a banda então você se está ali num grupo de evoluções e fazendo o que você já fazia você não está você não está regredindo regredir para mim é se você voltar eu vou voltar para o cornetão eu vou voltar para o fato de demora regressão para mim seria nesse ponto entende? teve um ano por exemplo a tradicional por questões internas precisou ficar num grupo musical depois acendeu de novo para fazer a evolução não é regredir às vezes é necessário você dar um passo atrás é você estacionar um pouco para depois você ganhar fôlego e seguir eu acho que tem coisas que são necessárias não vejo como um retrocesso não tem outra pergunta aqui desce aí negócio deixa eu só olhar aqui direitinho que tem hora que some tudo aqui eita nós enquanto você procura uma resposta sobre a valorização de banda no futuro infelizmente o público não vê a cultura e o problema não é somente com banda não é somente com funfarra as quadrilhas passam uma dificuldade grande talvez menor do que as sofás dentro dos municípios mas é uma questão mesmo do próprio formato de governo Vonde está perguntando aqui o novo tema da Impacto que já tem até camisa já está pronto na questão de evoluções música e na questão de custos financeiros você já tem esses custos nós temos um projeto feito com essas demandas inclusive a diretoria já tinha começado até pôr em prática a parte musical a parte de montagem em si do espetáculo a gente deixa para fazer quando está tudo realmente definido musicalmente porque aí a gente tem uma ideia do que é que pode realmente utilizar até para não ter um desgaste você às vezes começa um para evolução isso como quando a gente tinha com a funfarra era uma das coisas que melhoraram foi isso aí e a quadrilha me ajudou em aprender a seguir a coisa nessa forma depois que a parte musical está pronta escolhida e já cronometrada a gente já aí dali a gente tem uma ideia de como seguir a montagem do processo em termos financeiros existia uma estimativa não uma ideia não uma ideia assim sólida do que seriam esses gastos mas a gente já tinha tudo delineado em relação a cenário abereços temas figurino música já estava tudo muito bem encaminhado é já está falando aqui ó que lá também enfrenta dificuldades por parte do alunado por isso não vê a percebilidade um grupo requer quantidade para uma boa apresentação e muita dedicação de ensaio essa questão das bandas com evolução e banda show é Marcon está perguntando aqui do baú do Marcon o que motivou a direção da Impacto a mudar o direcionamento musical inicialmente com Malquinha e bem sequenciado por Matheus Moraes na verdade a coisa da absorção das críticas tanto a crítica de público como a crítica de jurados é fazer o dever de casa todo regente todo presidente todo dirigente musical ele tem que chegar em casa pegar as suas planilhas avaliar friamente o que está sendo proposto pegar vídeos áudio do que ele apresentou deixar o coração de lado e ouvir o que o grupo dele executou porque às vezes a gente fica com a emoção muito aflorada e acaba levando para o coração as críticas que foram feitas o posicionamento que um jurado botou numa planilha os pontos os décimos que o jurado retirou então tudo isso contribui para que você chegue em casa e faça o dever de casa e sem falar na dedicação que o próprio Moisés Matheus também com a experiência e estudo que tem na área de música fez com que as coisas tomassem um dos melhores então tudo isso contribui para que você melhore o principal de tudo é começar a correção dentro de casa prestar atenção dentro de casa tem uma pergunta aqui Flávio você já pensou em fazer um tema sobre o passado da Impact assinado Hilton um tema sobre o passado da Impact sim se você já pensou em fazer um tema sobre o passado da Impact não nós não pensamos em algo assim porque assim quando a diretoria se reúne para poder decidir tema muitas coisas são sugeridas muitos temas vêm em proposta e aí tipo a gente fazer uma retrospectiva da Impact talvez não fosse algo que agregasse um julgamento para a banda show eu acho porque existem critérios a ser cumpridos que talvez a gente não teria como responder dentro de uma apresentação para que um jurado por exemplo lá na planilha tem uma orientação para o jurado que diz assim o que eu ouço é o que eu vejo por exemplo está tocando o trompete de Espanha o jurado vai olhar tem um toreiro ali tem algo que remeta para a Espanha tem algo que entende a integração está lá com o tema África o jurado vai olhar e verificar a apresentação traz elementos da África condiz a música que está tocando com o que eles estão fazendo o circo está dentro da apresentação da tradicional entende então é o é o Cimar com a a banda dele a brincadeira está dentro da proposta musical entende então diante de determinadas demandas que o grupo show exige a gente não pode escolher temas aleatórios e vontade não falta em homenagear um artista em fazer entende mas tem coisas que a gente precisa cumprir dentro da da forma e dentro de uma história de uma história de uma estrutura um começo um meio e um fim Erlan Teixeira aqui meu amigo mandou um abraço para ele está falando aqui Flávio um dos melhores gestores de banda que eu conheço um abraço meu amigo sou seu fã grande Erlan abraço também sumido é menino o homem agora é o homem da caixa da caixa econômica não é deixa eu ver mais uma pergunta é que o povo está querendo aqui botar Augusto para tocar na Impacto é brincadeira Kiko meu amigo aqui da nova geração meu parceiro um abraço para Kiko está aqui também grande Kiko meu amigo também gente boa Kiko Augusto é um irmão das antigas e a minha amizade com Augusto não se estende não se estende somente a banda nós temos um laço de amizade de irmão e a gente consegue administrar tudo muito bem inclusive é uma das pessoas que muitas vezes eu consulto nas minhas dúvidas nas minhas inquietações para você ver mesmo sendo concorrente é casado com Valdeci que é maior vice-presidente da Impacto e a gente veio respondendo mais uma vez a questão da rivalidade que não existe não tem rivalidade não tem rivalidade John Silva está perguntando aqui o que você acha da associação escolher um tema único para o grupo Banda Show e cada banda desenvolveu o seu modo rapaz eu acho isso massa eu acho massa mas a gente esbarra em vários mecanismos porque esse tema teria que ser algo fácil de aquisição financeira possível para todos e que a gente pudesse cumprir porque é muito difícil você pegar algo já proposto não é como uma peça de confronto não é como uma peça musical que às vezes já é difícil pôr em prática às vezes para uma banda às vezes para um corpo musical para uma banda para um regente um maestro é mais fácil do que em outra equipe então eu acho seria muito bom haver essa possibilidade eu acho que eu acho que arrendei bastante Edmil está perguntando aqui quais são os dias e horários de ensaios da Impacto os ensaios da Impacto estão sendo realizados somente sábado domingo e feriados quando antes dessa pandemia nós não tínhamos ensaio durante a semana porque foi proibido por conta da escola técnica que funciona no prédio anexo ao Severino e aí para poder ter ensaio durante a semana só em dia só em semana de competição que aí a gente pega os instrumentos e sobe para a praça para não deixar de aproveitar os dias de ensaio mas são nesses dias que a gente ensaia CTOficial01 está perguntando aqui para a pessoa tocar na Impacto tem que ser só da Impacto mesmo ou pode tocar em outras bandas de outras associações eu não sou muito amante de banda que toca em várias bandas durante um período que a Impacto teve parada por questões internas alguns componentes até migraram em participar de outras bandas para não ficarem parados vieram conversaram e aí a gente achou por bem não dificultar essa participação porém o que é que eu penso eu acho que em um dado momento você participar de várias bandas você vai acabar em um momento deixando uma na mão vai acabar que o calendário de ambas vai chocar em algum momento vai chocar e você vai ter e você vai ter que decidir para qual que você irá e isso é muito ruim você ter que fazer essa opção porque alguém vai sair prejudicado no final da história então assim por esse ponto de vista em outras épocas não existia a exigência técnica que há nas competições um regulamento um cronograma uma estrutura carteirinha de componente não existia essa estrutura então antigamente ficava fácil o componente chegava porque para uma banda de evolução mesmo quanto maior a banda você tivesse a competição era muito ruim sua banda ocupou o metro quadrado da praça era a banda claro que tinha que ter não estou dizendo que as bandas não tinham qualidade eu estou dizendo que naquela época era um reforço a mais e essa divisão de estar de várias bandas é muito complicado tá Storch da BAMAB de Biritinga tá perguntando aqui os amigos acham que a Bahia tem condições de manter esse grupo banda show por ter um custo muito alto e a maioria das bandas não tem essa condição financeira responda primeiro que depois eu dou meu ponto de vista assim manter banda show manter banda show é um processo que eu digo muito complicado mesmo a gente a gente mantém porque tá no sangue da gente querer mudar querer inovar querer se igualar as potências que existem lá fora nessa tentativa de ser reconhecido como bandas que produzem espetáculo de mostrar que a Bahia também tem essa capacidade de fazer porém não é uma vontade atrelada com o poder aquisitivo que a gente tem é mais a gente coloca o braço na seringa é mais pela coisa da ousadia da coisa de ser brasileiro de não desistir mas que é difícil é muito difícil não é fácil eu vou falar eu acho particularmente eu entendo que não seja fácil e isso a gente já mesmo nas bandas musicais a gente tem essa noção pela questão de que os coreográficos hoje de cada dia estão crescendo mais com a demanda de estrutura de cenário de efeitos especiais de pirotecnia tudo isso hoje acontece nas bandas nas bandas musicais pelo menos algumas já fazem dessa forma quem teve a oportunidade de estar na final do ano passado em em Simões Filho pôde ver que as bandas musicais com os coreográficos também tem dado um show à parte eu só acho que assim eu acho que depende muito do que você vai pesquisar pra se fazer de tema numa banda show principalmente a viabilidade da criatividade porque tudo é muito caro mas nem tudo precisa ser caro vai depender muito da criatividade de quem vai montar o projeto de quem vai executar o projeto entendeu você pode trabalhar com coisas baratas e usar o mínimo de acessórios possíveis e fazer um grande show entendeu você pode trabalhar aquilo que você tem de melhor pra trazer esse show e fazer ele ele acessível ao público e a também a banda colocar ele na rua e eu particularmente acho dessa forma entendeu agora sim eu vou fazer uma pergunta pra você oficina me divulga Danilo oficina não sei de que é não meu querido diga aí de que é essa oficina que eu falo aqui já já não sei se você teve a oportunidade de estar nos eventos do ano passado principalmente na final do campeonato mas assim eu passei o campeonato todo muito ouvindo de pessoas do público de pessoas do próprio movimento que o grupo show ano passado tava chato de ser assistido entendeu que tava chato e que não tava conseguindo atingir o público aqui você acha que se deve essa situação se é que você concorda com isso também entendeu isso não é uma opinião minha só tô falando que foi que eu ouvi e ouço até hoje de muitas pessoas inclusive pessoas do movimento regentes de bandas pessoas que assistem assim ó eu concordo em partes primeiro primeiro porque assim ó na época que nós tínhamos as bandas de evolução evoluções somente as pessoas vão instintivamente fazer uma relação dessa época com atualidade e é muito difícil as pessoas muitas vezes acompanharem e aceitarem o novo ainda mais que você já tava habituado com uma pegada diferente com uma marcha diferente com a forma de ser diferente o que eu penso que talvez sofrendo um processo de adaptação porque nós tivemos que sofrer vários processos de adaptação e nós ainda estamos sofrendo estes processos fez com que as pessoas realmente tivessem essa coisa de perceber que você ainda estava se adaptando com você mesmo então acabava tendo essa impressão de que faltava mais alguma coisa que você poderia ofertar algo mais e aí tipo você vou fazer um comparativo de uma banda show com uma banda que não é show mas traz um show para apresentação a nova geração ela hoje não é banda show não é banda de evolução mas ela traz um show junto com seu coreográfico junto com toda pirataquinha para apresentação que dentro daqueles recursos acaba sendo um atrativo A Dragão da Bahia vem apresentando algo não é com a mesma riqueza que você até falou há pouco do recurso financeiro mas traz aquela riqueza estética da apresentação que ela se propõe fazer acaba sendo um show também dentro da proposta e a Bambuca também eu estou dando um comparativo de outras bandas que não são show porque para você ver que o show não está somente nas bandas que se movimentam fazendo um elo com o que você colocou de que com coisas baratas você consegue atingir um objetivo mas o público ele por te conhecer às vezes está esperando mais de você e você por estar num processo de adaptação por você não ter conseguido ensaiar direito por você não ter conseguido montar a estrutura que você esperava você acaba não agradando como muitos esperavam que fosse e eu tenho que admitir que nós tivemos sim esse processo de adaptação inclusive a gente manter Espanha e adaptando por muito tempo é um desgaste grande para as bandas que estavam trazendo um tema novo é outro problema porque você não sabe qual é a aceitação que o público vai ter e aí você recebe um bar que você tem que correr e tentar mudar em pouco tempo porque às vezes você cai em concurso que é um final de semana para outro então é natural que você acabe não trazendo algo interessante o Instagram vai cortar a gente de novo a gente só tem um minuto a gente retorna para finalizar ou você quer que a gente encerre por aqui eu estou a critério de vocês eu então a gente a gente a gente a gente finaliza e retorna rapidinho dá mais 20 minutos só para terminar de amarrar tudo para não 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 deixar as pessoas sem as informações que elas querem entendeu então o pessoal que está aí na live a gente vai estar saindo e voltando de novo entendeu o bate-papo realmente está muito bom banda show banda com evolução é uma coisa que tem muito assunto tem muita coisa que a galera quer saber tem muita coisa que a gente que a gente tem para sugar de você entendeu graças a Deus as nossas lives elas têm rendido bastante porque os assuntos eles estão bem bem atrativos inclusive só fechando esse ponto que você tinha colocado Valdeci é uma das pessoas que sempre me cobra tanto ela como Sidney de buscar fazer o barato de forma adaptável e que a gente consiga transparecer de forma positiva e é um meio que as bandas podem ter também para poder com seus pelotões coreográficos com conjunto musical está atrelando uma proposta melhor diante das apresentações sim sim se a gente for falar como a gente está falando também que termina envolvendo o coreográfico das bandas musicais que são que estão também desenvolvendo verdadeiros shows eu tenho uma sala na Cobraque que eu não estou mais onde colocar material de coreográfico porque todo ano é um repertório diferente uma estrutura diferente e aí o Instagram está aqui me dizendo que só tenho 20 segundos entendeu mas a gente volta já já estamos de volta Flávio Serqueira já está aqui canal banda show Tan Stuart meu amigão Léo canal banda show meu amigo também deixa eu trazer Flávio aqui de volta ou volta o que menino Flávio Flávio Serqueira da banda da banda marcial aguardando aqui só Flávio aceitar agora pronto voltamos voltamos façam suas perguntas e Flávio vai estar aqui ainda terminando de responder está muito interessante os assuntos Vônis domingo mesmo tem sempre muita pergunta Vônis Vônis é um inclusive Flávio é um apaixonado por banda show é algo que Vônis gosta muito sabe nós tivemos oportunidade em 2014 para o Mundial lá em Bragança Paulista tinha as bandas do Canadá lá a própria famuta a integração também estava lá foi um verdadeiro espetáculo e aí fizemos uma pergunta lá na primeira live que eu não eu não tinha feito porque a gente encerrou e eu não fiz na segunda eu vou perguntar aqui agora para você eu não lembro quem foi que perguntou você acha que o que o estilo drum corpus é a próxima modalidade de que as bandas shows vão terminar avançando olha eu acredito que não eu acredito que não porque assim dentro do banda show existe uma tentativa da gente fazer essa adaptação justamente dentro do estilo drum corpus mas a impossibilidade de ensaiar de não ter uma sede própria de não poder estar junto interagindo com os alunos durante um tempo que a demanda de ensaio exige eu acho meio complicado a gente conseguir adaptar a virar uma banda drum o que pode acontecer é você chegar próximo ao formato como nós estamos digo eu o grupo é tido como banda show mas se você me pergunta Flávio você identifica o grupo show já atingiu o formato ideal para a banda show eu digo a vocês que não em vista das bandas que nós presenciamos lá fora nós não atingimos ainda o formato do banda show a gente chega até próximo até mesmo seu áudio ficou um pouco baixo o formato ideal que vocês almejam isso então para chegar ao estilo drum é um processo que a gente requer muito se você me perguntasse isso no ano 2000 eu diria a você que naquela época seria mais fácil porque as equipes eram mais dedicadas de 2000 para trás a gente conseguiria ter aquele formato até porque a banda as bandas tinham uma pegada muito parecida com os estilos drum se você parar para poder ver as evoluções que a fanfarra popular veteranos executava ela tinha uma outra pegada um outro formato a que a própria tradicional trazia era um formato muito peculiar dessas bandas estilo banda drum claro que mais atrelada aos dobrados e evoluções mas eu acho complicado na Bahia a gente pensar em ascender para algo ao qual a gente não conseguiu nem clarear direito do lado de cá léu do canal banda show que era componente da integração da Bahia está dizendo aqui é importante salientar que quando uma banda show faz a mudança de tema ela perde de 80 a 90% do que conquistou ou construiu em termos imateriais e muitas vezes não se pode aproveitar nada em um novo tema isso é verdade inclusive o material todo do tema nordeste ele foi praticamente perdido não se perde totalmente porque o alunado dentro de algumas apresentações dentro de alguma outra coisa consegue inserir ou levar para utilizar mas a gente fica com um produto praticamente sem utilidade dentro da sede muito bem colocado CT oficial CT oficial está falando aqui fala um pouco do novo tema sobre a busca do tesouro perdido é isso isso o novo tema da Impact eu vou falar de forma superficial até para me entregar o tesouro claro vai entregar o ouro o nosso tema ele foi pensado de uma forma que a gente pudesse trazer à tona a busca de de um tesouro que esse tesouro não está atrelado a um baú as pessoas quando falam de tesouro as pessoas imaginam um tesouro como uma caixinha que está ali enterrada em algum lugar e você pega e traz esse tesouro à tona eu acho que no Brasil e no mundo tem tantas riquezas que estão perdidas estão deixadas para trás estão escondidas e a gente precisa trazer esse tesouro à tona então as pessoas esperem dar impacto que algum tesouro surja dentro da história que a gente vai contar nós vamos em busca esse tesouro e dizer que que percam a ideia do baú não é que não haja essa em você fazer uma ligação porque a partir do momento a gente já lançou a camisa alusiva ao tema as pessoas já começam a imaginar a idealizar o que é que pode vir por trás disso não é isso? então é o que eu posso dizer nós vamos trazer as riquezas que a gente acha inerente que o mundo deveria aproveitar deveria trazer existem muitos valores que precisam ser resgatados e a sociedade hoje não traz esses valores é por isso que a sociedade não toma o rumo que deve tomar eu acho que banda e fanfarra tem que fazer fazer com que o mundo também enxergue isso verdade concordo com você Ivone está perguntando aqui como você vê o nível das bandas americanas não é nem para poder responder um negócio desse porque é surreal é algo profissional é algo totalmente fora dos nossos padrões as pessoas que passarem por uma universidade não passar por uma marching band elas não não foram não foram estudantes porque é atrelado a uma carga pedagógica é atrelado ao que o poder público daquele não só as americanas de vários países que trabalham com marching band então é um outro patamar não é e acredito que o mundo inteiro se espelha através dessas bandas que existem lá fora eu posso falar até da própria experiência que eu tive lá no mundial de 2014 quando se apresentaram essas bandas do Canadá foi algo que a gente só estava acostumado a ver no computador entendeu em filme quando a gente viu aquilo eu cheguei a tomar um susto assim de verdade na primeira apresentação da banda inclusive foi a campeã a cargo era estampinha de lá do Canadá eu tomei um susto sabe quando você se assusta com algo que você vê mas foi um susto bom que você a ficha caiu que eu estava lá vendo aquilo tendo oportunidade de estar tendo contato com aquele tipo de trabalho algo assim realmente surreal é realmente eu entendo o que você está dizendo porque é difícil a gente que vive um outro tipo de realidade descrever o que é aquilo porque assim se para a gente já é difícil a gente se igualar a bandas de Pernambuco Paraíba estou citando essas aqui da região nordeste não vou nem sair me atrever para Rio e São Paulo não é se para a gente já é difícil a gente se comparar com o nível daqui mais próximo imagine a gente é um sonho é vivenciar é a Broadway do mundo de bandas e fanfarra Beto Hill está perguntando quando as bandas baianas vão tocar percussão lendo partitura tem bandas caminhando para esse processo a Impacto tem feito esse processo Matheus tem tido cuidado de reunir o alunado para poder passar essa base de leitura de partitura é um processo complicado falando de forma geral porque por mais que muitas vezes você tenha vontade de fazer com que seu aluno possa estar aprendendo e produzindo mais tudo requer de tempo tudo requer de uma demanda financeira às vezes quem sabe quem tem expertise para poder passar essa instrução não tem tempo porque trabalha em outro lugar precisa e o horário às vezes que tem disponibilizado porque já trabalha na fanfarra como voluntário alguns aqueles que não são voluntários menos mal talvez tenha um tempo mais hábil para poder ajudar o seu alunado o que é que eu aconselho eu aconselho esses alunos de percussão que tem o interesse de ler um pentagrama de aprender uma partitura que eles possam buscar conservatórios de música mais próximo ver professores que possam estar dando esse suporte que seja de aulas gratuitas ou com preços acessíveis e de uma certa forma ele próprio conseguir contribuir para a sua banda entende ele vai chegar aprimorado e através de se aprimorar ajudar mas também dizer que seja um processo de humildade porque se você vai aprender e não chega humilde para poder passar para os seus não adiantou de nada você aprender é verdade concordo com você a Cobra já que também já faz esse tipo de trabalho de ensinar partitura hoje também para percussão a gente tem uma escolinha de música onde os meninos que inclusive são os monitores são meninos da própria banda que já sabem que já tem já tem já tem um conhecimento um pouco mais avançado e eles dão aula para os mais novos para os que estão chegando até porque hoje a gente trabalha inclusive com os arranjos de percussão todos escritos então se eles não souberem ler de ouvido eles não vão conseguir tocar entendeu cada dia mais as bandas musicais também elas estão investindo em arranjos com um alto índice técnico para ser apresentado e foi bom tocar foi bom se tocar nesse assunto Léo porque uma das dificuldades de ensaio e redução de quadro de aluno que eu acredito que tenha acontecido é por essa necessidade e dificuldade de alguns alunos aprenderem a partitura muitos se afastaram por não gostar de estudar porque o aluno que não gosta de estudar no ensino normal ele não vai querer estar numa sala aprendendo dentro dos símbolos musicais dentro das notas musicais aprender inclusive nós já tivemos acredito que muitas bandas já tiveram esse processo de fazer a tradução da partitura para que o aluno conseguisse tocar então é um processo que complicado essa evolução emancipação de instrumento foi bom para evolução musical mas eu acredito que tenha afastado muita gente do movimento por não gostar da parte de estudar de se dedicar entendeu aí é que eu acredito que se fizer o movimento de fanfarra o trabalho de fanfarra como hoje Vones coordena em Diasdávila dentro da unidade escolar atrelando o ensino da banda à escola à matéria da escola vai ficar muito mais fácil para conseguir estar dando ampliação nos grupos isso fazer parte da grade pedagógica do ensino é o que hoje Vones está implantando já em Diasdávila os próximos passos do projeto é implantar na grade pedagógica isso vai dar um avanço para você ter hoje o aluno vai ter que estudar português matemática mas vai ter que estudar banda vai ter que estudar partitura entendeu então não vai ter para onde correr e quando eles começam a aprender e pegam o gosto aí eles desenvolvem o problema é você fazer pegar o gosto porque o aluno como você disse que está na escola não quer estudar português matemática só faz a coisa para passar de ano vai estudar partitura que para mim mesmo convivendo no processo eu acho que é algo complicado de se aprender tem gente que até hoje quer tocar de ouvido eternamente né Vondi está perguntando aqui como você vê os campeonatos de banda dentro de ginásio coberto é um processo complicado porque para você conseguir manter uma competição dentro de ginásio coberto você precisa ter a experiência de fazer parte daquilo ali porque a acústica é muito diferente as bandas precisam ter um treinamento dentro de ginásio para que eles se acostumem com a acústica porque tem bandas por exemplo que tem a escala muito alta e aí acaba que você vai tocar num volume que em algum momento que vai ultrapassar é o que é possível dentro de um espaço fechado então é bem complicado você ter uma competição dentro de um patamar de local que você não tem o hábito de fazer a apresentação Marcelo Ornelas está aqui falando alô Flávio meu presidente grande abraço meu querido e aí Marcelo grande música a turma da Impacto está todo em tudo prestigiando a live gostaria de agradecer a presença de todos que da Impacto que estão aqui participando as pessoas no movimento regentes que estão aqui participando e fazendo perguntas isso eu acho que nesse momento de pandemia esse momento de crise mundial que a gente tem vivendo eu acho que a tecnologia as redes sociais elas têm servido de grande alento para a gente tentar passar esse tempo matar a saudade conviver com as pessoas que a gente não tem não está podendo conviver pessoalmente está podendo inclusive trocar experiências que é o que a gente está fazendo aqui agora buscar conhecimento entendeu Flávio e esse esse é o objetivo nosso da Cobra aqui nesse 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 processo que nós estamos vivendo nesse processo de comemoração dos 45 anos da banda porque a gente não acredita que vamos poder reunir todo mundo e fazer uma grande festa e comemorar com os amigos entendeu mas a gente não sabe como é que vai ser o que é que vai acontecer Matheus Moraes está aqui semana que vem tem Matheus Moraes quarta-feira grande Moraes é Teteu meu lindo semana que vem a gente tem Matheus Moraes na quarta-feira falando sobre a evolução técnica musical das bandas e fanfarras entendeu segunda-feira nós teremos Gilmário Silva presidente da BAMUCA falando dos desafios de uma nova de uma nova administração e na quinta-feira nós teremos Valdenilson Costa gerente de projetos culturais da Secretaria de Educação de Pernambuco que vai falar um panorama do movimento no Nordeste e também sobre as perspectivas pós-pandemia para o movimento de bandas e fanfarras e na sexta-feira teremos Anderson Assis da BAMUCA que vai estar falando sobre o papel do modo de comando e a evolução do trabalho nos pelotões coreográficos mas eu tenho uma pergunta aqui de Ivones porque Ivones hoje está está com a bola toda Ivones está querendo lhe sugar de todo modo claro quando vamos ter uma apresentação da galera das antigas da Impacto olha só eu tive pensando inclusive eu conversei com alguns componentes ex-componentes da Impacto no concurso na final em Simões Filho que era um desejo meu ter essa possibilidade da gente reunir pessoas veteranas que fizeram parte das fileiras da Impacto para poder a gente ter algum projeto e matar essa saudade aconteceu que nós não tivemos em meio a várias questões que foram ocorrendo depois veio essa pandemia em meio a tudo também a gente acabou e não colocou em prática isso aí mas não fica descartada a possibilidade da gente fazer esse projeto de ter esses componentes e ex-componentes unidos em movimento só eu acho que vai ser algo muito bonito assim como a integração tem o processo do Elos de Ouro que é o pessoal da Veteranas e da Simões Filhense e ex-componente da integração também eu acho que tem um projeto desse da Impacto da tradicional de bandas antigas até para as pessoas a turma jovem do movimento hoje não conhece o que foi o movimento no passado não conhece as pessoas que fizeram com que a gente estivesse aqui hoje discutindo o movimento está fazendo o movimento então eu acho que essas oportunidades aqui na Cobraque também tem um movimento desse tipo há alguns anos inclusive eles têm uma associação de veteranos da Cobraque e sempre em anos de aniversário assim de ano fechado comecei ano 45 anos mas acredito que infelizmente não vai acontecer eles se reúnem ensaiam e revivem tudo que foi lá da época deles dos anos 70 dos anos 80 até dos anos 90 e falam-lhes em um desfile muito bonito e que comove toda a cidade Marcel Ornella está falando aqui Cobraque é uma lenda viva uma gigante no mundo da São Farras Marcelo a gente está aqui ralando assim como a Impacto para se manter de pé muito obrigado pelo carinho a gente agradece o carinho de todo mundo entendeu se eu ver se tem mais alguma pergunta aqui e o Tom Batista está dizendo isso mesmo precisamos de uma apresentação dos antigos e aí e Rodolfo Israel Kiko Kiko quer o que meu Deus cadê Kiko Kiko da nova geração acho que fez alguma pergunta aqui é porque está uma bagunça que esse celular meu hoje ele resolveu por falar em nova geração meu sonho era ver a nova geração novamente fazendo evoluções eu sei que é uma é uma realidade fora de prumos hoje como eles mesmo já me colocaram mas era uma das uma das bandas grandiosas que somaram muito com o movimento de banda na época que evoluía ela fez um trabalho muito bonito como evolução e hoje também como banda marcial sênior tem feito um grande trabalho inclusive conquistando o primeiro título em 2019 muito justo de parabéns e ele está perguntando aqui Kiko Flávio qual a estimativa de custo de um tema para a banda show e como o impacto consegue tais recursos Kiko estimativa de custo se você se você fosse colocar uma banda como eu sonharia ter impacto na pista gastando barato eu tinha que gastar em 150 mil se fosse botar a banda dentro da estimativa porém como a gente falou aqui mais cedo a gente busca ter o gasto mínimo possível na construção desses projetos para que até mesmo porque a gente muitas vezes a gente não tem um recurso é o que é muito engraçado na impacto que geralmente os grupos eles fazem um planejamento faz a planilha de orçamento fazem a estrutura e a planilha financeira é a primeira que tem que estar posta muitas vezes para que o projeto seja dado o pontapé inicial e na impacto a gente primeiro cria o que a gente quer e depois que a gente criou o que a gente quer é que a gente parte para o que houver e aí nesse o que houver é um processo de adaptação é um processo de reciclagem é um processo de pede aqui pede ali e acaba que no final a gente consegue fazer com que dê certo então eu não posso assim dizer para você precisamente eu gastei tantos mil na impacto o que é sempre dentro dessa estimativa se eu precisasse para montar uma banda deixar na estrutura que eu queria 150 mil para deixar ela mais ou menos próxima do que eu sonharia uns 20 usando esse processo de reciclagem Rogério Miranda está falando aqui Flávio fala das dificuldades em administrar uma banda privada do porte da Impact as dificuldades foi como eu coloquei mais cedo você dirigir um grupo sem você ter recurso financeiro você competir com a demanda de eventos que hoje Salvador propõe para o alunado você competir muitas vezes com festas com paredões com várias questões você não ter o apoio do poder público você não poder ensaiar porque por causa de burocracia do estado ou do município a escola não liberou para você ensaiar ou você teve que se deparar com uma sequência de concursos públicos que cai na mesma época que você precisa ensaiar e competir então é uma demanda muito grande aqui em casa até os meus alunos e outras pessoas dizem que a gente é louco em continuar bebendo dessa água e quem lida com bando e fanfare sabe do que eu estou falando que dirigir um grupo e a pior parte é você administrar pessoas você administrar ego de pessoas é muito difícil porque nós vivemos em um país e as pessoas distorceram o formato de democracia as pessoas acham que democracia é você poder dizer tudo e sair falando tudo como você pensa e acha e acha que essa democracia te dá o direito de destratar e desfazer das outras o momento que você quiser então é um processo muito difícil é muito complicado você levar uma banda nos dias de hoje antigamente eu lembro que o instrutor de banda ele tinha um chicotinho na mão que se você não estava marchando ele dava se puado em sua perna e você não dizia nada ele dava uma palmatória nas suas costas você tinha que aceitar você recebia uma baquetada e estava tudo bom acabava o ensaio você era assim senhor não senhor e estava tudo bom hoje você vai falar com um componente de uma forma mais ríspida porque ele não está cumprindo o que é estabelecido se você vacilar um pouquinho ele te bate então o formato das coisas se torna complicado de todo modo é você administrar o dinheiro é você administrar o transporte você ter fardamento você ter instrumento você ter material de reposição você poder fazer manutenção de instrumento porque o aluno às vezes está em casa e não sabe por exemplo que dar uma manutenção numa trompa é muito caro você fazer uma manutenção num sousafone é muito caro você repor baqueta tal a barra colete o que você utilizar então é muito difícil não é somente para uma banda como na estrutura da impacto é de forma geral você manter e a pior parte é que o alunado não tem cuidado não tem zelo pelo material que é propiciado para ele lá na impacto nós fazemos uma luta para poder o componente gastar o mínimo possível o componente que disser que gasta mundos e fundos tirando o pelotão coreográfico o componente que toca na impacto disser que gasta mundos e fundos na impacto ele está mentindo entende porque a gente faz uma luta grande para poder que o fardamento esteja ali em dias que o sapato esteja ali que o instrumento que ele toca esteja ali dada a manutenção ter tido o cuidado o que muitas vezes ele contribui que é normal em qualquer lugar é uma taxa para ele usar aquilo ali ninguém sai num bloco de carnaval que vai pegar um abadá que vai usar somente três dias quando tem os três dias pagou um valor enorme e as pessoas não fazem questão daquilo as pessoas pagam e sem preocupação porque está pagando quem dança em quadrilha junina que custa com o valor e é um valor caro quadrilha junina eu já paguei mil e quinhentos para dançar numa quadrilha junina é um valor significativo você compra um instrumento musical não é? você comprou um gelador para ter mas a gente paga para poder fazer parte mas o aluno de fanfare ele não quer pagar hoje para poder fazer parte o de antigamente ele vinha se dedicava são raros os que você não tem que está correndo atrás de estar cobrando de estar exigindo então é muito difícil então fechando a pergunta de Rogério essas demandas que torna o processo muito complicado muito difícil Matheus Moraes está aqui perguntando chegou atrasado entendeu já teve uma pergunta parecida com essa Flávio qual praça de campeonato ficou marcada para sempre pode ser uma ou duas conta para a gente a história delas a marcada para sempre final de 2015 marcada para sempre final de 2015 porque nós tivemos um processo difícil nesse ano a impacto teve vários problemas para poder estar com as coisas prontas para sair no termo financeiro em termos internos mas a gente conseguiu graças a Deus vencer e um ano assim que as concorrentes em especial a que permaneceu a tradicional também estava com um trabalho muito bom então a gente acaba quando você consegue os seus objetivos e você observa que o seu oponente ele também estava ali no mesmo patamar que você no mesmo nível que você e você conseguiu atingir o que você estava esperando para você é muito gratificante eu lembro de ser especial porque foi um resultado que quando as lágrimas vem e vem espontâneo você sente que você tirou o fardo o peso você conseguiu arrancar de cima de você então para mim foi especial foi importante e o grupo estava todo unido e dedicado aquilo ali é a banda que eu sinto saudade a turma de 2015 a turma de 2015 a gente vai a gente vai finalizar aqui a nossa live estamos há quase três horas aqui conversando esclarecendo vários assuntos entendeu falando muito sobre a estrutura de banda evolução de banda show a transição as dificuldades vários processos entendeu eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade a disposição de Flávio em estar com em estar com colaborando com a gente nesse processo de enriquecimento cultural de aprendizado também porque para mim que não sou militante da área de banda com evolução e banda show é muito importante esse tipo de bate papo entendeu a gente vai aprendendo muita coisa e eu sabia que Flávio tinha realmente muito a agregar para a gente nesse momento entendeu eu gostaria muito de agradecer em nome da Cobrak em nome dos 45 anos da Cobrak entendeu vai estar gravada Matheus então é o que quem está perguntando o que Léo ainda está perguntando aqui Léo do canal banda show essa pergunta de Léo vai ser a última para a gente finalizar a live e depois da pergunta de Léo Flávio vai estar fazendo as considerações finais dele mas eu já quero deixar que em nome da Cobrak em nome do presidente Fabiano em meu nome em nome de toda a diretoria dos componentes o nosso agradecimento pela disponibilidade pela facilidade de comunicação entendeu Vondes que manteve o contato com você entendeu para a gente estar articulando esse momento aqui hoje espero que a gente tenha a oportunidade de estar batendo outros papos de preferência pessoalmente que essa pandemia passe logo e a gente pode estar se encontrando se abraçando e falando dos nossos problemas das nossas dificuldades mas também falando das nossas conquistas entendeu e o Léo está perguntando aqui Léo pergunta a Flávio se hoje ele sente que o amor dos componentes ao movimento é menor que há 10 ou 20 anos atrás onde era comum as bandas terem seus hinos ou bravo Há uma diferença muito grande eu penso que a partir do momento que você passa a priorizar outras coisas à frente daquilo que você se dedicou em participar eu acho que o amor já não existe mais então a partir do momento que o churrasco na laje é mais importante o chá de fralda o chá de bebê o passear no shopping outras atividades que você escolhe para fazer nos dias dos ensaios do seu grupo já não existe mais amor ali então é muito diferente daquela época a gente largava tudo a gente atendia os chamados e não é as pessoas me dizem assim ah é porque eu estou estudando é porque eu tive filho é porque eu tive outros projetos não é verdade porque eu estou em banda desde 1993 eu não deixei de estudar eu frequentei faculdade eu tenho nível superior eu cuido de família eu cuido de grupo então eu acho que as pessoas na verdade elas não têm a responsabilidade do compromisso de assumir aquilo que eles se dedicaram não são honestas essa é a palavra porque muitas vezes dizem que estão que ah não posso ir para o ensaio nem justifica e você vai para os stories hoje vai para as redes sociais e você vê que a pessoa estava numa praia estava numa cervejada estava namorando estava com os amigos estava no baba estava em várias outras atividades que ele se propôs em fazer parte então assim é um apego que eu faço para as pessoas de movimento de banda se dediquem aos grupos que vocês participam assim como vocês tem a vida pessoal particular de vocês cada dirigente também tem sua vida particular tem sua vida pessoal vocês observem que tipo e não falando somente por mim porque muita gente que eu conheço tem nível superior tem família conduziu grupos conduziu família e continua conduzindo grupos de bandas e não deixaram esses grupos decaírem praticamente todos os dirigentes de banda que eu conheço tiveram mesmo desenrolar de história que eu tenho mas o componente ele quer usar de artifícios para poder driblar os ensaios e isso é muito ruim então respondendo a pergunta de Léo eu acho que o amor do passado não existe mas hoje existem poucos o que existe é a vontade de botar uma roupa bonita no dia que não tem nada para fazer que não tem um show importante para ir que não tem um aniversário para participar não tem uma cachaçada em fazer parte infelizmente não é geral existem em alguns municípios grupos diferentes que graças a Deus conseguem colocar os seus trabalhos em prática mas eu sinto aqui em especial essa dificuldade eu vou deixar registrado aqui o Watson Ferreira da Banjar que tinham que está deixando um abraço aqui para a gente para mim e para você Flávio um cara que eu gosto muito dentro do movimento um cara que é verdadeiro assim como você tem muita gente boa no nosso movimento entendeu muita gente que vale a pena ter amizade e volto a agradecer aqui toda a turma da Impacto que participou aqui da nossa live que interagiu entendeu muito 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 bom ter vocês aqui e vou e vou e vou aqui agora só pedir a Flávio que faça fique à vontade para fazer as suas as suas considerações finais eu quero agradecer a vocês o convite a Vones você Léo a Cobraque para mim tem uma história memorável eu me lembro de cada vez que eu encontrava com o saudoso Júlio nos concursos ele me tratava com muito carinho com muito cuidado tinha uma atenção muito especial para mim e com a minha banda também e tem um ditado que diz quem adoça a boca dos meus filhos a minha adoça também então para mim é gratificante poder contribuir de alguma forma pedir desculpa àqueles que eu não consegui responder de alguma forma dizer que o meu privado está aberto para qualquer esclarecimento quem quiser me chamar lá para poder fazer qualquer questionamento para poder tirar qualquer dúvida quando acabar essa epidemia quiser me convidar para ir no ensaio de alguns de vocês para poder contribuir de alguma forma eu estarei aqui aberto disponível em fazer isso agradecer a família Impacto também pelo apoio por me suportar porque quem me conhece dentro da quadra eu tenho um gênio muito difícil a natureza é horropilante às vezes mas eu acho que isso é uma coisa que é inerente a todo mundo de banda todos os dirigentes de banda porque comigo não é diferente não quando a gente vai para a quadra a gente parece que recebe uma entidade é um cuidado de pai é um querer bem porque eu não quero que fora da quadra ninguém mexa com meus alunos que ninguém faça nada que tire a razão a dignidade deles então eu acho que eu tenho que agradecê-los a minha diretoria eu apoio também por me suportar por entender muitas vezes a minha forma de ser o meu jeito de conduzir as coisas porque eu também tenho uma natureza bem teimosa quando às vezes não é porque eu sou teimoso mesmo quando eu estou defendendo algo mas não sou do tipo que tem uma verdade absoluta dentro de mim eu acho que a gente tem que recuar quando a gente percebe que de fato não é o que a gente estava pensando do que a gente estava querendo e é isso e diante dessa pandemia pedir as pessoas que se preservem cuidem das pessoas dentro das casas de vocês cuidem de 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 higienizar as mãos de higienizar os objetos que trazem da rua de se proteger porque esse vírus realmente mata esse vírus realmente adoece esse vírus realmente veio acredito que para transformar o mundo eu espero que para transformar o mundo de uma forma positiva que a gente possa depois ter saudade de um abraço de verdade que a gente não pôde dar de dizer pessoalmente a cada um aquilo que a gente não conseguiu dizer nas épocas que a gente podia dizer e pedir a Deus que a gente consiga fazer isso porque a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer tem que pedir a Deus orem orem muito e é isso agradecer agradecer e agradecer a Deus também pelo momento com certeza eu continuo reforçando aqui os meus agradecimentos em nome da da família Cobrak de todos nós que estamos aqui dando continuidade a esse legado após a partida do nosso mestre Júlio a Impacto era uma banda que ele realmente tinha um carinho porque ele sempre falava comigo a gente sempre conversava na época inclusive que Moquinha estava à frente ele sempre conversava com Moquinha quando a Impacto vinha para Santo Amaro a gente sempre se reunia eu, ele, Moquinha sabe é muito é muito é muito importante esses laços porque esse esse é um dos objetivos do movimento a gente se encontrar a gente criar os laços a gente fortalecer a amizade entendeu e isso para mim é que é o grande legado do movimento e eu gostaria mais uma vez de agradecer a Flávia e toda a equipe da Impacto a gente vai encerrando por aqui a live vai estar salva estão todas salvas lá na página na página da Cobrak entendeu quem quiser assistir aquilo que perdeu viu Matheus você que chegou atrasado entendeu é só ir lá é só ir lá e e assistir Flávio muito obrigado beijão um abraço virtual que a gente tem que ser virtual entendeu e espero que a gente possa se encontrar muito em breve e bater papo e dar muita gargalhada e avisa o povo que para sair use máscara com certeza não deixem de lavar as mãos e de usar álcool gel viu tchau meu querido um abraço tchau